Opa, e aí galera, beleza? Eu sou o Bruno e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E é o seguinte, manos, hoje estamos aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E manos, hoje estamos aqui com o filme de deuses, exatamente Essa aqui, galera, vai ser a parte 1, beleza? Então vai ter uma parte 2 que vai ser lançada daqui a alguns dias E mais uma coisa também muito importante é que eu quero ver aí todo mundo deixar o seu gostei nesse vídeo aqui Por favor, galera, bora bater 2 mil joinhas pra gente ter novas temporadas aí de deuses E mais uma coisa também é que eu quero ver todo mundo se inscrevendo e ativando o sininho Porque nós temos vídeos todos os dias às 11, às 13, às 15 e às 18 horas Beleza, rapaziada? E aproveita já e comenta agora a hashtag deuses pra mim saber que vocês apoiaram essa série E agora, mano, sem muita enrolação, bora que bora pro vídeo Lembrando que todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo Então me segue lá e agora, vamos que bora De acordo com a mitologia grega, os deuses existem Dentre eles, existem os 3 maiores e mais poderosos deuses Hades, o deus do submundo Poseidon, o deus do mar E por último, Zeus, o deus dos trovões Mais conhecido como o deus dos deuses Porém, muitos duvidam que essas histórias são reais Mas particularmente, eu acredito E por que isso? É simples Porque eu me chamo Bruno E eu sou o filho de Zeus E por que isso? Ai, bom dia Ai, deixa eu levantar Ai, tá Ai, que dia hoje mesmo? Segunda-feira Mais um dia de aula, cara Ai, calma aí Tem mensagem no meu celular Deixa eu escutar esse áudio Bom dia, Bruno Fiquei sabendo que vamos ter uma excursão Quer ir comigo? Só vou me sentir confortável se eu for com você Ai, caramba Eu, pelo jeito Fui chamado Pra ir Em um encontro Na excursão Ah, tá bom Calma aí que tem mais uma mensagem Deixa eu escutar esse áudio Ei, Bruno O que acha de Irmos juntos na excursão? Ai, caramba Calma aí Impressão minha Ou duas garotas Acabaram de me chamar Pra ir na excursão com elas Ai, meu Deus Eu não sei nem por que Que elas estão me chamando Eu nem fico muito conversando com elas Eu só converso com o Brian E com o Garcia Tá, de qualquer jeito Deixa eu responder ela Ah, pode deixar Depois a gente conversa Tá bom? Ai, tá Agora de qualquer jeito Ai Eu tô cansado Eu acabei de acordar Eu acho que eu vou Eu vou tomar um banho E Escovar os dentes E É Eu acho que eu vou fazer isso Tá, bora lá Agora sim Eu já tô pronto Coloquei até minha mochila Nas minhas costas Já tomei aquele banho E agora sim Eu posso ir pra escola Tá Deixa eu pegar meu celular aqui Ah Tá Caramba Eu tô atrasado Isso é ruim Isso é muito ruim Ai, droga Desce, desce, desce Ah, bom dia, mãe Bom dia, filho Ah Eu preciso ir pra escola Então até mais tarde Caramba Hoje você tá com pressa, hein Não vai comer nada? Não, mãe Eu não vou comer nada Tem certeza? Tenho, tenho sim É Senão eu vou chegar atrasado pra escola Já tá tarde Então tudo bem Boa aula Ah, verdade Quase me esqueço Quase se esquece do quê? Hoje vou voltar mais tarde do serviço Então pode dormir Não precisa me esperar Tudo bem, então Até mais Eu vou ir pra escola, tá bom? Tudo bem, então Até mais Então tá bom Até mais Ai, caramba Eu devo estar atrasado E eu ainda tenho que esperar o Brian Ah Acho que já deve estar saindo Brian Boa E aí, Bruno Cara Você tá cansado? Eu tava cansado que eu peguei um pão rapidinho, cara Ah Eu nem comi nada Eu fiz meu pão Tá, tanto faz De qualquer jeito Brian Ai Eu fiquei sabendo de uma coisa na escola Acho que você já deve ter sabido o que eu vou falar O quê? Sobre a excursão Ah Sim, é mesmo É Então, cara Eu tava pensando sobre isso de verdade O que foi? Eu posso ir com você? Ai Ai Você me quebrou, cara Por quê? Eu recebi um áudio agora há pouco É De uma garota aí Ela pediu pra ir comigo, cara Ah Sim, não Fica à vontade Relaxa Eu fico sozinho como sempre Cara Você tem que, sei lá Conversar mais com as pessoas Porque de verdade Você é um cara muito gente boa Só que o pessoal da escola não te entende Ah, mas Bruno Eu tento conversar com o pessoal, entendeu? Só que Eles me deixam com muita raiva E eu acabo brigando com eles Eu sei Você é um cara muito esquentadinho Você nunca brigou comigo, pra ser sincero Não sei porquê Você é um cara legal Você me entende, entendeu? Ah Tá, de qualquer jeito Eu só não sei com quem que eu vou Teve duas garotas que me chamaram Duas? É É isso aí O quê? Duas? Sim Só que Eu acho que eu vou Ah, eu não sei, cara Eu vou decidir ainda com quem que eu vou Mas de qualquer jeito A gente já tá meio atrasado O que você acha de a gente esperar o ônibus? Ah, vamos A gente tem que buscar o Garcia ainda Lá na casa dele É, o Garcia Eu sempre esqueço desse cara Por quê? Não sei Eu acho que ele não gosta de mim Cara Não tem nada a ver Só porque vocês brigaram umas duas vezes Não significa nada É, foi cinco vezes, Bruno Você é todo esquentadinho, Brian É, então Ah, vamos esperar pro ônibus, vai? Tá bom Ai, minha cabeça Calma Você também sentiu? Eu também senti Caramba, isso foi uma sensação bizarra É Foi uma sensação estranha Tá, mas eu acho bom a gente deixar isso pra lá, Brian De verdade, cara Eu concordo Deixa pra lá Ai, galera Finalmente chegamos Rápido Finalmente Ai, vamos, vamos A gente vai chegar atrasado, cara Vamos correr Pelo amor de Deus É, culpa sua, né? É, culpa minha Nada a ver Ai, a gente vai tomar a bronca do professor Eu sei disso, mas Ai, minha barriga Eu tô morrendo de fome Também tô com fome Isso aí é normal Vamos na cafeteira, então, velho Tá bom Eu tô com muita vontade de comer alguma coisa Tem alguma coisa aí, Garcia? Ah, eu tenho uns biscoitinhos aqui, mas tem pouco Me dá um Me dá um Eu quero um também Só um Por favor Toma aqui Obrigado Toma Esse biscoito é bom Tá, muito bom Tá, mas de qualquer jeito Comi A gente precisa ir logo, galera A gente tá atrasado Vamos, vamos A gente tá atrasado Pra ver se o professor vai arregar Nossa, quantas horas Ai, já são seis horas Ai, vamos logo Ai, meu Deus Bruno, sempre é você, cara Eu não tenho nada a ver Calma Calma, galera Quem vai bater na porta? Garcia Tá bom Você Vai Filha da mãe, volta aqui Filha da mãe Nossa Ah, ele que vai chegar mais atrasado ainda Vamos, Brian Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, galera Vamos logo Bate seu nome Ai, eu bato Vai, Bruno Vai Com licença Licencia Ora, ora, ora Vejamos quem resolveu aparecer, hein Culpa do Bruno Culpa do Bruno Meu Deus Isso aí Tá, de qualquer jeito Qual o motivo do atraso? Eu vou sentar na frente hoje É É que o ônibus atrasou Me ajuda, galera Pelo amor de Deus Ai, desculpa, Bruno Tá, é O Bruno atrasou É o Bruno que atrasou a gente Hum, tá bom Mas enfim Agora eu vou ter que dar um resumo pra vocês sobre a matéria Já que chegaram atrasados, né Tá bom Ah, tem, desculpa Desculpa Vou até trocar de lugar aqui Tá bom Como vocês podem observar o quadro atrás de mim A matéria de hoje é sobre deuses antigos É Professor, você podia dar uma licencia? Não tô conseguindo enxergar Hum, claro Tá Pode explicar Hum, olha Tudo começou com o grande titã Que teve vários filhos O nome desse titã Era Cronos Ah, sim Cronos Era o pai dos deuses Ele tinha vários, vários filhos E ele comia todos eles O quê? Ele devorava os seus filhos? Geralmente Devorava todos os filhos Isso é estranho Muito estranho É E um certo dia Três filhos de Cronos conseguiram escapar E cresceram pra um dia voltar e batalhar contra seu pai Olha Só foram três ou teve mais? Apenas três Zeus, Hades e Poseidon Olha Interessante E aí Como acabou, professor? Acabou que Zeus, Hades e Poseidon conseguiram derrotar Cronos E aprisionaram ele em outro lugar No final de tudo Meio que espalharam os negócios dele pelo resto do mundo assim? É Espalharam vários pedaços dele em algum lugar Ninguém sabe o certo da onde Caraca, isso é incrível Muito legal Uhum Bom, enfim Zeus acabou se tornando o deus dos deuses Poseidon acabou virando o deus dos mares E Hades, o deus do submundo Caramba E Zeus, se eu não me engano, é o deus dos trovões, né? Também É, maior cópia do Thor Deus dos trovões, do céu, das tempestades Tudo que envolve isso Entendi Alguns até chamam ele de deus dos raios Algumas coisas assim Isso é incrível, professor É Acabou que no final de tudo Esses três deuses Acabaram se dividindo E hoje em dia alguns deles até Bom Uns não gostam dos outros Pelo que dizem as lendas Entendi Mas uma pergunta, professor Hum? Esses deuses existem mesmo? Bom De acordo com a mitologia Sim Mais nada comprovado Ah, entendi Caramba, esse conteúdo é incrível, Brian Eu tô gostando muito, cara Bom, basicamente Essa é a matéria de hoje Porém Teremos uma excursão em breve E eu preciso que todos vocês assinem um papel da excursão Pra poderem ir A gente vai num museu Pra aprender mais sobre as histórias de deuses Olha Isso é legal Muito legal Uhum O Brian Garcia O cara tá dormindo Ô Garcia Garcia, acorda, Garcia Ah, Thor, Loki e Odin Que? Vamos logo, cara Vai, vai, vai Ah, foi mal O que que tá acontecendo? Meu Deus Eu tava dormindo no meio da aula Tava dormindo no meio da aula Olha esse cara Você prestou atenção na aula, Garcia Prestei Falaram sobre os peixes Ai, meu Deus Ah, sim Tá, de qualquer jeito Brian Hum Esse conteúdo foi bem legal, cara Cara, eu gostei Mas eu não sei se eu vou poder ir no museu Por quê? Porque eu preciso da autorização dos pais E meu pai não tá comigo E minha mãe tá viajando Ah A gente dá um jeito É, então Tava pensando Tá, mas... Eu já sei O quê? Eu vou forjar a assinatura deles Cara, isso é meio errado Mas... Tá, você que sabe É o meu... Único jeito pra me ir Você que sabe Depois você vê isso aí Mas, ô Brian Hum Eu tava pensando Eu acho que... Eu vou chamar... A Lorena pra ir comigo Sério? Sim Aí vai vocês dois no ônibus E eu vou com ela Ah, entendi Não, vou com o Brian não Vou com o outro garoto também Mas por que ninguém quer comigo? É... É... Cara, eu gosto de você O Garcia também gosta Mas você sabe que na escola... Sei lá Você é meio excluído Ah... É... Vocês tem razão É, você tem que fazer mais amizades, cara Pra ser sincero Você é legal Mas ninguém entende isso É, então Eu vou sozinho mesmo, vai Não, você vai com o Garcia Ouviu, Garcia? Eu vou com você, ô... Amigão Aí, ó Ele é gente boa Eu vou... Eu vou chamar ela Até mais tarde, galera Ah, falou Até mais Depois a gente se encontra Na hora de pegar o ônibus Beleza Tá Agora eu tenho que tentar encontrar A Lorena Porque ela já tinha falado Que queria ir comigo Pra essas excursões e tal Agora eu só saber onde ela tá E aí, Lorena Ah, oi, Bruno Então Eu tava pensando sobre aquela mensagem Que você me mandou E eu acho que seria legal A gente ir na excursão juntos O que você acha? Eu acho incrível É, eu acho que vai ser bem divertido Também acho que vai ser incrível Quem sabe Passamos a barreira da amizade Quem sabe, né, Lorena? Tá, mas agora eu vou ir Até mais Até mais, Bruno Ai, ai Finalmente chegamos em casa Até mais, motorista Tá De qualquer jeito, Braia Amanhã é a excursão Você tá pronto, cara? É claro que estou pronto É isso aí, cara Mas de qualquer jeito Eu vou ir pra casa Até mais Amanhã a gente conversa um pouco mais, Braia Boa noite Até amanhã Deixa eu abrir a porta aqui Tá, coloca a chave Perfeito Ai, ai Pronto, cheguei em casa Ai Caramba Que preguiça Tá, deixa eu subir Mãe Eu acho que minha mãe Não chegou ainda Tá, tudo bem Eu vou esperar ela chegar Assim que ela chegar Eu entrego o papel da excursão Pra ela Colocar meu celular aqui Tá, perfeito Ai, ai Calma aí Pensando bem Acabei de me lembrar Que hoje minha mãe Falou que ia demorar Pra chegar em casa Isso é um problema Mas Tudo bem Eu espero Não tenho nada melhor Pra fazer mesmo E outra coisa Eu tô preocupado com ela Caramba Já é tarde Minha mãe não chegou em casa Até agora Isso me deixa um pouco preocupado Porque Ah Sei lá Começou a chover E qualquer coisa de ruim Pode acontecer Quer saber Eu só torço pra ela Não demorar muito mais Que isso Porque já é bem tarde E essa chuva Só tá piorando Ah Pelo jeito ela chegou Tá, deixa eu descer Eu preciso falar com ela Sobre a excursão E Além do mais Eu não consigo dormir Até ela chegar em casa Tá Oi mãe Filho Por que tu tá acordado? Eu tava um pouco preocupado Com a senhora Você demorou demais Hoje E essa chuva Também É muito complicado Ficar andando lá por fora Então é Eu realmente tava preocupado Você realmente é incrível Ah Na verdade A senhora que é incrível Eu não sei como você consegue aguentar Conviver Com aquele Cara Chato Demais Ele só enche o saco dessa família Ele literalmente não serve pra nada Eu não sei como você consegue mãe Não é de todo mal assim Mas é claro que é de mal Olha esse cara Cala a boca moleque Eu falei Ele é totalmente ignorante Confia em mim É melhor pra nossa família Eu não sei Pra ser sincero Me traz alguma coisa Pra eu beber Ah Quer saber mãe? Eu vou subir Boa noite Aliás Eu deixei um papel aí Pra você Você poderia assinar pra mim? Muito obrigado Viu? Tudo bem Boa noite Boa noite mãe Caramba Eu não sei como ela aguenta esse cara Ele literalmente só tá aqui Atrasando o nosso lado Ela consegue viver muito bem sozinha E aquele cara Aquele cara que tá lá embaixo Só serve pra atrapalhar Ai Quer saber? Eu vou Tentar dormir pra não desestressar Eu acho que é melhor Então Bruno Tá preparado cara? É claro que eu tô Finalmente estamos chegando na escola Mas a gente tá um pouco atrasado Finalmente É a gente tá um pouco Eu acho que bastante atrasado Verdade Bruno É aliás Você falou com o Garcia Pra ele ir com você? É o Garcia Tá esperando a gente aqui Se eu não me engano Ah É ele tá ali Já tô vendo a mochila verde Só ele usa essa mochila Opa E aí Garcia Que? Vocês demoraram hein Ah Cal Que que é isso? Que Calma aí Que cabelo é esse? Não Gostaram? Que que esse cara fez com o cabelo? Mas surgiu um topete do nada Que que é isso? É Especi meu topetinho aí Que isso aí é inveja Rapaz Por essa eu não esperava Essa eu não esperava mesmo Mas aí Garcia Tá preparado cara? Claro que eu estou Cara Não vejo a hora de ir pra aquele museu Incrível Eu acho que vai ser bem legal Na verdade o Garcia Ficou dormindo a aula inteira Eu acho que ele não gosta tanto Eu percebo Chega na sua aí mano Por obsequio Deixa eu passar Ai meu Deus De qualquer jeito Professor Ah Chegaram né Sim chegamos É A sala inteira já está quase aqui né Calma aí Ih Brian Eu acho que a Lorena Ainda não chegou Lorena Ah Lorena Bruno Vem cá Vem cá Vem cá Ah começou a chover Meu Deus Vem cá Vem cá Vem cá De verdade Meu Deus Que que foi? Você vai ir com a Lorena? Sim Você vai com o Garcia É mesmo Oh que negócio é esse aí rapaz Bruno te falou não? Eu tinha te dito Ah mas eu achei que era mentira Eu também achei que era mentira Vocês estão de tiração? Brian você tomou banho hoje né? Claro eu tomo banho todo dia Eu não sou igual você não Tá de qualquer jeito Galera Eu tô muito empolgado Porque Literalmente no museu Eu fiquei sabendo que tem Meio que uma exposição De uns deuses gregos E Mano Tem muitos deuses da hora Tem por exemplo os Zeus Poseidon Poseidon é mesmo né Hades Apolo Tem tantos deuses Nossa muitos cara Meu Deus E aí Garcia Tá ansioso? Claro que sim cara Bruno Lorena E aí Você tá pronto pra excursão? Ah é claro que eu tô E aí galera Vai indo na frente Eu preciso conversar uma coisa com ela Vai dar um beijinho Quer dizer uma conversada Vai Ai meu Deus Tá chega aí Lorena Tá tudo bem Lorena Eu preciso te perguntar uma coisinha Antes da gente ir pra excursão juntos É Tá Eu vou perguntar de vez Suas amigas não vão ficar meio chateadas De você tá indo comigo Em vez de com elas? Tudo bem Nós somos em 5 Uma ia ter que ficar de fora mesmo Então decidi te chamar É até que faz sentido Uma ia ter que ficar de fora de qualquer jeito Tá então tudo bem Eu acho que a gente vai se divertir bastante hoje É claro que a gente vai se divertir É isso aí Lorena A gente vai se divertir mesmo Eu acho que vai ser bem legal na verdade Mas tudo bem Vamos logo aí pro nosso ônibus Vamos Quero sentar no fundão Corre 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 E aí, finalmente chegamos, pessoal! Finalmente, cara! Esse museu é bem grande, caramba! Grandão, né, velho? O pessoal já tá entrando, acho bom a gente entrar também. É, vamos lá, vamos lá. Tá, pode vir, Lorena. Ela vai andar com a gente hoje, galera. Tá, vamos nessa. Ih, rapaz. O que foi, Brian? Lorena. Não sei. Deixa, deixa, deixa. Ô, Bruno! Ah? O garçom veio com um papo estranho pra mim, cara. O quê? O cara me deu uma caneta. Não tem nada a ver, Garcia. O quê? Você deu uma caneta pra ele. É. Mano, ela tem três cores diferentes, cara. Respeita a caneta. Ai, tanto faz. Caraca, esse museu é gigante. Realmente, é bem grande. Tá, mas, pessoal, vamos lá. Eu quero dar uma explorada por aí. Eu também. Olha o cheiro. Tem muita gente aqui vendo os quadros, pelo jeito. Olha. É. Uau. Esse quadro é muito bonito, cara. É dos erros. Que palhaçada. Cara engraçado. Tá, tudo bem. Entendeu, né? Nossa. E esse quadro aqui? Tem muitos quadros maneiros aqui, pra ser sincero. É, achei da hora. Deixa eu ver aqui. Caramba. Olha. Ben 10. Esse é o mais bonito que eu já vi, sem dúvidas. Esse aqui? Sei lá. Esse do Ben 10 é bem legal. Uau. Isso é incrível. Tá. Mas, de qualquer jeito. Caramba, tem muitos quadros maneiros aqui mesmo. Olha esse aqui. Esse aqui é da hora. Eu gostei desse aqui. É bem top. Aquele ali também é legal. O do lado. Olha. Tá. Da hora, da hora. Mas tem muita coisa ainda pra gente ver aqui dentro, cara. Uhum. Olha. Tem uma coca aqui. Olha isso, Bruno. Que quadro bonito. É. Realmente, é bem bonito. Eu não sei. Mas ele é da hora. É mais estiloso. É. É. Vamos continuar andando. Aliás, o Garcia tá lá comprando um cafezinho, pelo jeito. Não, deixa o cara. Cara, estranho, velho. O cara me deu uma caneta falando que vai me proteger. É. Bem estranho. Tá, mas vamos nessa. Uau. Aqui é bem da hora. Tem várias... Sei lá. Coisas antigas. Coroa. Uma coroa? Bruno, se a gente roubasse... Para de ser idiota. Que cara é besta. Meu Deus. Dinheiro, galera. Meu Deus. Meu Deus, velho. Que pensamento idiota, cara. Quem tá aqui? É. Você pensa igual o Bruno. Aqui, pelo jeito, tem algumas histórias dos deuses gregos. Tá, mas vamos lá. Vamos continuar andando. Pode vir com a gente, Lorena. Pera aí, Bruno. O que foi? Que garota? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem você também, Garcia. Espera um pouco aí, por favor. Tudo bem. Você não acha um pouco estranho, não, cara? Acha um pouco estranho o quê? Lorena é o nome dela? É. Andar com a gente aqui, além amigo da gente. Ah. Verdade. Ela tá andando com a gente porque ela veio comigo. As amigas dela estão por aí. Sei lá. Tá meio estranho isso aí, cara. Pra mim, você é só mais um bobão apaixonado. Pra mim, você tá com ciúmes. Ciúmes. É. Eu, ciúmes. Você veio com o Garcia? Quem quer vir com o Garcia? Você. Não, eu vim com a galera. E ele? E eu? Ah, eu prefiro vir com uma garota. Foi mal. Ah, tá bom. Quando você vai com o nosso outro amigo, você não faz isso. Que outro amigo? Eu não posso citar o nome dele aqui. Ai, meu Deus. Ele tá ocupado. Tá, de qualquer jeito. Cara, é só hoje, Brian. Eu prometo. Tá bom. Vai, vai, vai. Mas que tá estranho, tá? Tá estranho nada. Tá, vamos continuar dando. Pode vir com a gente, Lorena. Aconteceu alguma coisa, gente? Ah, claro. Tá sim, tá sim. Relaxa. Tá tudo bem. Tá tranquilo. Não precisa se preocupar com nada, não. Então, tudo bem. Vem já logo. Ô, quer dizer, estuda bastante. Caramba. Bruno. Uau. Aqui fica todas as estátuas. Que da hora. Olha, o professor tá ali. Oi, professor. Opa. Hum. Ah, oi. E aí? Você tá vendo as estátuas. Aqui é o Apolo. Caramba. Uhum. Nossa, que estátua maneira. Hades? É. Zeus. Essa sala aqui, eu acho que é uma das melhores salas do museu. Eu adoro isso de deuses gregos. É, bem legal mesmo. Caramba. Olha aqui, Brian. É de Zeus, essa. Zeus? Sim. Ele tá segurando um raio. Hades. Esse daí é o deus dos deuses. Zeus. É. Ele é bem incrível, professor. Caraca. Esse aqui é Hades. E esse outro? Esse é Poseidon. Oi. Poseidon? Uau, ele é bem incrível. Cara, eu tenho um tridente desse na minha casa. Ah, isso é só coincidência. Pra mim, o melhor de todos é o Zeus. Pra mim, o Poseidon. Oi. Então, é... O Garcia te deu alguma caneta? Sim. Que que... Qual é a ideia dessa caneta? Eu não tô entendendo nada. Essa caneta, Garcia. Oi. O que é que é essa caneta aqui que você me deu, cara? Eu não tô entendendo nada. O Brian, esse cara é... Cara, eu já falei. Ela escreve em três cores e é sensacional. Fica com você. O Brian, por que que o Garcia tava olhando fixamente pro Hades? Não sei, cara. Acho que ele gostou dele. Eu acho que sim. É mó da hora, ó. Tá, tá. Tanto faz. É o seguinte, gente. Eu vou ser sincero. Pra mim, Zeus é o melhor de todos. Pra mim, o Poseidon é o melhor. Pra mim, Hades é o melhor, então. Hades? O cara é muito do contra, velho. O cara é muito do contra. Não dá, velho. Eu vou ficar olhando aqui pro Poseidon. Olha o cara bonito. Então, esses são os deuses gregos? É. Realmente, esses aqui são os deuses gregos. Nossa. São bem legais mesmo. É, mas de qualquer jeito. Esse Zeus foi o que mais me impressionou. Ei, Bruno. Podemos conversar em particular? Claro que podemos. Tá. É. Pessoal, esperem aí um pouquinho. Eu já volto. Você quer conversar em particular, Lorena? Tudo bem. Mas, pelo jeito tá chovendo muito lá fora. Ah. Vem aqui. Ah, tá bom. Tô indo. Caramba. Tá chovendo muito. Por que você quis vir aqui fora? Eu sei sobre você. Sobre mim? Calma aí. Do que você tá falando? Sobre o raio. Você o roubou. Que? Eu roubei um raio? Não faz nem sentido. Você tá bem? É claro que eu estou bem. Estou me referindo ao raio de Zeus. Raio de Zeus? Que? Eu quero saber onde ele está. Eu não faço ideia. Eu cansei. Eu terei que tirá-lo de você à força. Calma aí. Que droga é essa? Corre, corre. Meu Deus. O que você é? Que monstro é você? Eu sou um dos subordinados de Hades. E venho aqui em busca do raio de Zeus que foi roubado por você. Então eu quero que você me entregue. Mas eu não roubei nada. Isso não faz sentido. Eu só posso estar ficando louco. Tem um monstro na minha frente. Um monstro? Exatamente isso que eu sou. E eu venho em busca do raio. Então me entregue-o. Senão eu terei que utilizar a força bruta contra você. Eu juro. Eu juro. Eu não tenho nenhum raio. Eu tentei ser pacífico. Mas já que não vai me entregar, irei acabar com você. Ai meu Deus. Tem um monstro vindo pra cima de mim. Ei, Bruno. Que isso? Não se desespere. Como que eu não vou me desesperar? Tem literalmente um monstro vindo pra cima de mim. Me ajuda. Quem tá falando comigo? Se concentre nos raios. O quê? Me concentrar nos raios? Que sentido isso faz? Aparece logo. Quem é que tá na minha cabeça? Me ajuda, pelo amor de Deus. Feche seus olhos. E apenas se concentre nos raios. Ai, tá bom. Você irá sentir o poder. Vou sentir o poder? Tudo bem. Tudo bem. Minha única chance é tentar. Eu vou tentar. Vai, Bruno. Vamos nessa. Se concentre. Se concentre. Ah! Calma aí. O meu corpo tá cheio de raio. Eu vou pegar fogo. Me devolva o raio. Ai, meu corpo tá tudo elétrico. O que eu faço? Eu vou pegar fogo. Calma aí. Pensando bem. Eu tô controlando esses raios. Tá bom. O que eu faço agora? Voz da minha cabeça. Me ajuda, pelo amor de Deus. Ai, caraca. O que eu faço? Tá. Eu tenho um monstro de Hades na minha frente. Eu tenho que detê-lo. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Muito bem. Você realmente conseguiu utilizar os raios. Ai, meu Deus. Minha mão. Minha mão. Tá elétrica. Ele tá queimando tudo. Sai fora, raio. Sai. Saiu. Ah. Tá bom. Ha. E aí, mostrengo. Te derrotei. E você é meio no jeito. Fica pra trás, tá bom? Não vem atrás de mim de novo. Até mais. Ai, caramba. Pessoal. Caramba. O que acabou de acontecer? Eu literalmente usei o raio do meu corpo. É, vocês. Um pouco de... Que isso? Aconteceu uma coisa terrível. Como assim? O que? Eu literalmente acabei de lutar contra um bicho enviado por Hades. Pelo menos foi o que ele disse. Hades? Um bicho enviado por Hades? É, foi o que ele disse. Ou ela. Foi a Lorena. Lorena? Ela virou um demônio do nada. O que? Como assim um demônio? O que? É, é isso aí, cara. Exatamente isso que você ouviu. Não faz sentido isso, cara. Tá, mas... É, isso é ruim. Eu quero que alguém me explique. Hum. O que? Explique o que? O que aconteceu agora? Que Hades enviou uma criatura atrás de vocês dois? Sim. Olha, é um pouco difícil de explicar, mas... Vocês não devem saber ainda, mas... Ah... Vocês dois são semi-deuses. Hã? Que? Semi-semi-deuses? Calma aí, calma aí, calma aí. Tinha uma vozinha na minha cabeça. Não... Voizinha na sua cabeça? O que? Não fala que era o que eu tô pensando. É, talvez seja. Olha... Basicamente, existe uma lei dos deuses que nenhum deus pode ter relações com humanos. Porém, alguns deuses que quebraram essas leis de criar uns semi-deuses. No caso, vocês dois. Hã? Calma aí, calma aí. Quem, meu pai? Calma aí. Hum. Olha... Bruno, você é filho de Zeus. O que? Brian, você é filho de Poseidon. O que? Caraca! Calma aí, então você fala com os peixes. E você fala com... Os raios. E o Garcia? Olha... Bom... O Garcia é outra história. O que que ele tá olhando a gente assim? É... Em breve vocês vão entender. Tá, continua. Mas, enfim... Ah... O que aconteceu foi que, há um tempo atrás, o raio de Zeus foi roubado. E Zeus desconfia que o Brian, o filho de Poseidon, roubou o raio. Aham? Meu pai está desconfiando do Brian? O seu pai! Porém... Poseidon, desconfia que Bruno roubou o próprio raio de seu pai. Quê? Eu? Mas... Foi você, Bruno. Foi você? Não foi eu, foi você. Também não fui eu, foi você. Não, não foi eu não, foi você. Calma, mas isso nem faz sentido. Até então a gente nem sabia que a gente era semi-deuses. Verdade. Enfim, sabendo ou não, os deuses já acham que foi um de vocês dois. E provavelmente algum deles está falando com o Hades, ou talvez o Hades tenha se interessado em pegar o raio. Ah... Agora faz sentido. Nossa, faz muito sentido agora. Tá, mas calma aí. Então o Hades tá atrás do raio. Pra poder sair... Do... Do... Daquele lugar onde ele mora, esqueci o nome. Submundo. Submundo, isso aí. Até que faz sentido. Aparentemente todos dizem que o raio tá com um de vocês dois, então ele enviou criaturas atrás de vocês. Então tá, calma, calma. Bruno, a gente tá ferrado, cara. É, Zeus tá atrás de você e Poseidon tá atrás de mim. Mas não só eles. Hades atrás dos dois. Então, praticamente todos os deuses vão vir atrás da gente, Bruno. Calma aí, isso significa... Que eles estão basicamente colidindo em ideias. Uma guerra? É, uma guerra entre os deuses. Meu Deus, meu Deus, não é bom. Isso é um problema pra todos, porque deuses estão acima dos humanos. Isso não é bom, cara. Vai acabar com a terra toda, cara. Vai acabar com tudo! Na verdade, existe uma pequena regra, além disso. O quê? Deuses não podem se enfrentar. É, é por isso que... Bom, eles estão mandando criaturas atrás de vocês. Zeus não pode defender você e nem Poseidon pode defender o Brian. Caraca... Isso eu não sabia. Eu não sabia disso também, não. É, basicamente... Vocês estão por sua própria conta. Tá, mas o que a gente faz, então? Ferrou, cara. A gente tá ferrado. Calma aí. Como é que você sabe disso tudo? Você é apenas um professor? Calma. Garcia. Oi. Vem aqui, rapidão. O que esses caras vão plantar agora, velho? Isso tá estranho, Brian. A gente tem que levar eles pro acampamento. Acho que é a melhor opção que a gente tem agora. O que eles dois estão cochichando? Não sei. Ei, vocês! Para de cochichar. Fala logo na nossa cara. A gente já tá cansado de receber notícia nova. É isso aí. Olha. Existe um lugar que vocês podem ficar escondidos por um tempo e treinar lá. Um lugar escondido e treinar? É tipo uma base secreta. Mais ou menos isso. É um acampamento. Quê? Mas como um acampamento vai treinar a gente? Esse acampamento treina vários guerreiros. Tanto semideuses como vocês. Tanto... Guerreiros tipo o Garcia. Você é um guerreiro, Garcia? É, tá dando informação demais. Logo, logo. Ele é um guerreiro. Nem parece com um. O Garcia é guerreiro? Tanto faz. Tá, então... Eu quero ir pra lá. Tá, e outra coisa. A gente precisa falar com a sua mãe, Bruno. Com a minha mãe? Mas qual o sentido de falar com ela? Ué. Ela deve ter alguma pista, alguma coisa. Afinal... Ela é a sua mãe, né? Ela conhece Zeus melhor do que qualquer um de nós. Faz sentido. Então... Ela sabia disso tudo? Eu acho que sim. É óbvio que ela sabia. Meu Deus. O que que tá acontecendo, cara? Isso é muito confuso. Não tô entendendo mais nada, mano. Até que agora tudo faz sentido. Então tá bom. É... A gente vai até a minha casa. Chama a minha mãe. E a gente vai pra esse acampamento. Contando que ela esteja na sua casa ainda? Meu Deus. O que você quer dizer com isso? Eu posso ter perigo. Você acha que durante isso, tudo que tá acontecendo, ela ficaria lá? A gente tem que ter certeza, né? Tá. Então tudo bem. Vamos logo, Brian. Vamos logo, vamos logo. Eu tenho que salvar minha mãe. Eu não posso deixar ela de qualquer jeito. Tá. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos, vamos. Ah, esquece a excursão. Vamos nessa. Tá, Bruno. Vamos logo, cara. A gente tá quase lá. Ai, vamos logo. Mãe, vamos. Mãe. Meu Deus. Caramba. Ela tem que estar aqui em casa. Por favor, cara. Ai, ela tá bem. Ufa. Isso é um alívio. Gacinha, o que é isso? Não, eu fui procurar lá fora. Ah, boa. Pessoal, o que vocês querem? Ai, então. A gente meio que tá... Quem que vai explicar pra ela? Eu não quero explicar. Garcia. Ah, eu explico. A gente tem que ir embora logo. Urgente. Mas o que está acontecendo? Ah. E eu explico melhor no caminho. Vamos logo. É urgente, galera. A mãe... A gente tem que vai... Mano, o que a gente faz? De acordo com o professor Breno, ele falou que o raio de Zeus foi roubado. E que estão atrás de mim e do Brian. Então vai logo. Pega as coisas. Tudo bem, tudo bem. Vamos pro carro. Certo. Tá, vamos, vamos, vamos. Vamos. Professor, Breno, Breno. Hum. Hum. A gente te encontra no acampamento. Tá, acho que o Garcia sabe o caminho. Então, Garcia, leva eles pra lá. Encontro vocês lá. Boa sorte. Tá. Tudo bem. Obrigado, professor. Tchau. Brian. Vamos lá, Bruno. Ferrou. Ferrou, cara. A gente tá ferrado. Ai. Pera aí. O que? Antes da gente ir. O que foi? Eu pensei muito aqui agora. O que? Se você é filho de Zeus. Eu sou filho de Zeus. E eu, filho de Poseidon. Você é filho de Poseidon? Sim. Pelo que eu estudei sobre essas coisas dos deuses aí, os dois são irmão. Aham. Certo? Isso farei a gente. Sim, vocês não podem namorar, galera. Agora vamos. Não, não é isso. A gente é primo, Bruno. O que? Minha mãe é sua tia. É minha tia. Agora, sempre fez sentido porque você chamar ela de tia. Tá, vai. Vamos logo. Vamos logo. Vamos, mãe. Você tem que levar a gente pro acampamento, por mais que eu não saiba onde é isso. Vai, vamos logo. Vamos. A gente ainda tá muito longe do acampamento. Ah, provavelmente estamos perto do acampamento. Vamos, galera. Vamos. Dois semideuses se aproximando? Isso vai ser interessante. Ai, caramba. Ai, que isso? Deixa eu sair do carro. Meu Deus. Você tá bem? Tô bem. Você tá bem? Tô. Mãe? Mãe? Meu Deus. Levanta. Levanta, levanta. A senhora tá bem? Eu tô bem, sim. Muito obrigada. Nossa. Ainda bem. Caramba. Cadê o Garcia? Garcia? Cadê ele? Garcia. Ô, Garcia. Levanta. O quê? O que é isso? Qual é desse chifre? Depois eu explico. É que eu sou o guardião de vocês e tudo mais. Mas agora eles têm outros problemas. Outros problemas? O que é aquilo? Brian, olha pra trás. Meu Deus. Calma aí. O que é isso? É um minotauro. Meu Deus, meu Deus. O que a gente faz? Meu Deus. Corre, corre. Vamos. Meu Deus. Que isso? Corre, corre, corre. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Meu Deus. Garcia, onde nós tá indo, Garcia? O que tá acontecendo? Provavelmente estamos perto do acampamento. Vamos, galera. Vamos. Meu Deus. Ele tá atrás da gente. Corre, corre, corre. Calma. Vem cá, moço. Eu tô na frente. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos. A gente tem que correr. Onde que a gente tá? Vamos, vamos. Não sei, cara. Só o puto não corre. Já estamos chegando. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá bom. Caramba, eu não aguento mais. Eu não aguento também mais. Mãe? Mãe? Vem. Mãe, o que pensa que tá fazendo? Vem logo. Entra aqui com a gente. O que você tá fazendo? Deixem ele comigo. Vão logo. A partir desse momento, eu não consigo acompanhá-los. Afinal, apenas semideuses podem entrar na barreira. Do que você tá falando? Vem logo. Não, mãe. Não, por favor. Não. Vamos acabar logo com isso. Mãe, sai daí, por favor. Não, por favor. Não, não, não. Ah... Mãe, não. Esse é seu fim. Não. E vocês serão os próximos. Não. Eu não posso acreditar. Não. Mãe. Mãe. Calma, Bruno. Eu cuido dele. Eu vou acabar com esse minotauro. Então você vai ser o jantar. Eu serei o jantar? É o que a gente vai ver. Eu vou acabar com você, minotauro. É o que a gente vai ver. Essa caneta deve servir pra alguma coisa. O que isso faz? Calma aí. Um tridente? Quer saber? Toma essa! O quê? Eu acabei com ele? Ah, o que acabou de acontecer? Eu consegui. Preciso encontrar o Bruno e o Garcia. Preciso fugir daqui. Vamos, 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 cara. Ah, cara. E minha mãe? Ah, sua mãe... Ela deu a vida dela pela sua vida. Então vamos logo. Ah, cara. Eu não posso ter deixado ela pra trás. E o Brian? Ele também ficou lá atrás. Ah, mas ele sabe lutar. Eu acho, realmente. Bruno, Garcia, o que aconteceu? Cadê o Brian? E a sua mãe? Minha mãe foi pega por aquele minotauro. E o Brian ficou... Ah, ele tá vindo. Mas ele... Ele tava lutando contra o minotauro até agora. Pessoal! Brian! Eu acabei com ele. Eu acabei com o minotauro. Você... Você acabou com o minotauro? Acabei com o minotauro, cara. É o quê? Você conseguiu usar a caneta? Usei. Eu vi um tridente, cara. Eu joguei um tridente no minotauro. E eu falei que ela era três cores. É. Aparentemente funcionou a caneta, então. Tá, mas... Muito bom. E minha mãe? O corpo dela não tava lá. Ela literalmente desapareceu na mão dos minotauros. É possível que ela esteja viva, então. O quê? Como assim? Viva? Isso é perfeito, Brian! A gente viu ela... O quê? Não, a gente viu ela desaparecendo. A gente não viu ela morrendo. Ah... Sim. Mas calma. Aquele minotauro falou que ela ia ser um jantar. É, mas... Verdade. Ela desapareceu. Ele não fez nada com ela. Eu tenho certeza. Hum... Tá. Existe uma possibilidade de ela estar viva. E se existe, eu vou atrás dela. Você vem junto, Brian? Claro! Boa! Bom, pra você conseguir resgatar ela, primeiro... Você precisa treinar um pouco mais. De verdade, bastante. E pra isso, a gente tá aqui nesse acampamento. Então, vamos entrar aqui. Vou apresentar o lugar pra vocês. Muito bem. É bem grande. É bonito, igual eu. Você é feio. Ah, de sacanagem que você falou isso, né, cara? Acabou que você tem um chifre aí. É mesmo. Mano, meu Deus. O que é isso? Ô, Breno, quem é aquele cara que tá tentando tirar aquela espada? Ah, esse aí. Esse é o top line. O filho de Ares. Filho de Ares? Calma aí. O Deus da guerra. Ele é filho do Deus da guerra. É, como eu disse, é que é um acampamento cheio de semi-deuses e outros seres que podem ajudar vocês a treinarem. Calma aí. Mas calma aí. O que ele tá tentando fazer? Eu desisto. Não estou pronto ainda. Bom, esse é o antigo jogo entre os semi-deuses. É basicamente tentar tirar a espada daquela pedra. Brian, a espada... Vamos falar com ele, Brian? Vamos, vamos, vamos. Ei, 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 ei. Top line, é você? Por que vocês chegaram gritando comigo? Tá bravo. Eu quero me apresentar. Você conversa com ele, conversa com ele. Tá bom. Eu não quero falar com ele. Eu só quero me apresentar. Eu me chamo Bruno. Bruno. Por que vocês fedem a Minotauro? Eles não tomam banho. Relaxa. E esse é chifrudo. Novatos porcos. Que isso? Ele tá se achando muito. E aí? É, eu não posso me achar. Eu tenho todo o direito. Sabe por quê? Eu sou filho do deus da guerra. Nossa, grande esposa. E uma pedra. Até rimou. Eu estou pronto. Não, essa espadinha. Você quer tirar ela daí? Eu quero, mas uma dúvida. Quem são vocês? Se apresenta aí, Garcia. Eu sou o Garcia. O mais bonito e forte do mundo. E tem um chifrudo. Tem um bobo da corte entre eles. Sempre deus. Tá. É. Eu me chamo Brian. Eu sou filho de Poseidon, né? É. Isso aí. É. E eu sou o Bruno. Filho de Zeus. Então, temos um filho de Poseidon e filho de Zeus. E você, o palhaça de quem? Não te interessa. Você quer saber, galera? Vamos embora. Não tem esse cara não, mano. Deixa a gente quieto. Vai lá brincar com a sua espadinha lá. Vai. É. Vai pegar aquela maçã que tá aí ficando na espada. Por Zeus. São tão bons. Tá falando do seu pai, viu? Que doidão. Tá falando do seu pai e eu não deixava, hein? Deixa quieto, cara. Tá, mas continuando, Breno. Quem é esse cara aqui que tá olhando na gente? Ah. Esse daí é o Luiz. É o irmão do Top Line. Também filho de Ares, mas não segue os passos do pai. Ele é muito calmo. Que? Esse é gente boa. Esse cara é irmão desse cara? Sim. Só que esse daí é mais calmo. Não segue os passos do pai. Ei. Alguns dos novatos topam uma luta agora? Agora não, cara. Eu tô conhecendo o acampamento. Droga. Esse cara só pensa em lutar, hein? É. Ele é filho do deus da guerra. Ele só quer guerrear. É, mas pra Deus do duelo. Que? Se liga ali. Que? Quem é aquele cara da toquinha? Não sei. Mas gostei da toca. Quem é aquele cara da toquinha, Breno? Ah. Esse aí é o Leonardo, filho de Thanatos. O deus da morte. Deus. Sai de perto, Breno. Mas por que ele tem essa toca tão... É, rapaz. Sei lá. Qual é essa toquinha? Não tem nada especial. É só uma toca. Ele usa porque ele gosta. Não tem nada a ver com o estilo dele. Não mesmo. Verdade. Tá. Tá. Mas acho que a gente pode continuar, Breno. Uhum. Tá. Pra cá temos também o filho de Hefesto. Filho de Hefesto? Uhum. Vamos entrar com ele? Vamos. Tamanho do machado dele. Isso é Martela. Olá. Quem são vocês? Prazer. Eu me chamo Bruno. Eu sou filho de Zeus. Ah. Muito prazer. Eu sou Akira. Sou o filho de Hefesto. O deus do fogo, dos metais e da metalurgia. Se apresenta, Brian. Ah. Ah. Qual é o meu nome? Ah. Eu me chamo Brian. Eu sou filho de Poseidon. Ah. Você não se parece com ele. Mas tudo bem. Ah. Vocês são novos por aqui, certo? Sim. E esse aqui é nosso... É protetor, né? É. É chifrudo. E aí? Bom. Sejam bem-vindos, então. Ah. Ah. Muito obrigado. Muito obrigado, Akira. Bom trabalho aí. Eu... Igualmente. Ah. Tá. A gente pode continuar, Breno. Esse cara é gente boa. Gostei dele. Tá. Onde a gente vai agora? Bom. Temos aqui a casa também, onde vocês vão ficar. E também tem o filho de Hypnos. Ah. Filho de Hypnos? Filho de Hypnos? É basicamente o deus dos sonhos e tal. Ah. Ele deve estar lá dentro, então. Posso entrar? Ele deve estar. Ele deve estar dormindo. Uhum. Ah. Tudo bem. Ô. Aqui tem... Ô, Brian. Brian Garcia, chega aí. Tem umas meninas bem bonitas aqui, hein? Cara, você já teve problema com o garoto. Você tá querendo arrumar mais uma? Verdade. Você nem gosta disso? Fica na sua. É mal o instinto, galera. Ih. Tem um cara dormindo na rede ali, ó. Talvez é o filho de Hypnos, né? Ah. Vamos acordar ele? Não. Acorda. Por quê? Por quê não? Porque ele é o filho de Hypnos, o deus dos sonhos. É melhor não acordar ele. Ah. Tá. Mas eu quero pelo menos esse cara. Ah. Não. Gostei do cabelo. Ele dorme de olho aberto. Pode. Olho aberto? Ai, cara. Que estranho. Ai, que estranho. Ai, que estranho. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Não, não é nada. Cara, você acorda do nada. Calma aí. Deixa ele falar. Que que foi? Ué, vocês me acordam do nada assim. Isso é estranho também. Vocês ficam me observando. Eu só tô dormindo aqui. Eu não fiz nada de errado. Não dessa vez. Ah. Desculpa. Pode voltar a dormir. Depois a gente conversa com ele, Brian. É. Bom, quem são vocês? Espera aí. Eu quero saber agora. Ah. Desculpa. Eu me chamo Bruno. E vocês? Os outros dois? Eu. Garcia, sai daí, Garcia. É. Eu me chamo Brian. Eu sou filho de Poseidon. Tá. E o outro? Eu sou o Garcia. Ele é o protetor. Chifrudo. Eu sou o Gabu. E o mais bonito. Filho de Hypnos. Ah. Ah, prazer, Gabu. Esse cara deve ter sono toda hora. Agora, por obsequio, me deixem dormir. Boa noite. Por obsequio, a gente vai deixar. Ah, gente boa. Isso aí. Acho que a gente pode continuar, Breno. É. Eu falei pra não acordar ele. A gente fica meio bravo quando fazem isso. Ele foi bem gente boa. Eu gostei dele. A única pessoa que eu não fui muito com a cara ainda foi aquele top line. Ele veio querer tirar onda da gente. Tem uma piscina aqui dentro. Eu acho que isso é pra você. Ah, pula aí, Brian. Não, tô com roupa. Eu vou tirar minha roupa depois e pular aqui. Ah, tá bom. Tá. Vou levar vocês agora pra onde vocês vão dormir. Ah. Brian, seu quarto fica pra cá. Pra onde? Eu quero ver o quarto do Brian. Cadê meu quarto? Cadê meu quarto? Ih, qual é desse cara aqui? Eita. Olha o quarto dele, Brian. Nossa, eu quero um quarto assim, hein. Ele só não pode perceber que a gente tá olhando. Ah, então. Caramba. Ai, meu Deus. Não viu nada, ele não viu nada. É, oi? Oi. Quem é esse idiota aí? Quem é esse cara aí? Ah, desculpa. Prazer. Nós somos novos aqui. Prazer. É, não tem problema. Eu sou o Ca... Filho de Hermes. Ah, ele é filho de Hermes. É o Deus da Velocidade. E você? Ah. Eu me chamo Bruno. Eu sou filho de Zeus. Uhum. E você? Eu? Eu me chamo Brian. Eu sou filho de Poseidon. Uhum. E? E eu me chamo Garcia. Ele é o Chifrudinho. Eu sou o que protege esses bobocas. Ah, Chifrudo. Eu sou o que protegeu. Bem, prazer, então. É isso. Tá ali hoje. Tá bom. Obrigado, ligeirinho. Ele é bem fechado, hein? Cadê meu quarto, Breno? É esse aqui. Esse aqui é meu quarto? É. Olha aqui, Brian. Outro tridente. Eu perdi o meu tridente. Meu Deus, tem outro aqui. Deu bom. Vou te falar. Só tem isso no seu quarto, cara? Ah, mas eu acho que eu não vou ficar aqui por muito tempo. Vou ficar mais lá fora. É. É verdade. Eu quero conhecer o meu quarto agora, Breno. Tá. Também quero ver seu quarto. Pode vir, amigão. Bom, basicamente, o quarto de vocês, como vocês já devem saber, é um lugar apenas para descansar, pois aqui é um campo de treinamento e vocês vão treinar bastante aqui. Entendi. Ah. Aqui é o seu quarto, Breno. É aqui em cima? É. Não é tão fechado que nem os outros, mas é mais aberto. Meu quarto é grandão! Não gostei da visão daqui, hein? Por que tem um quadro de... É um quadro de Zeus! Esse é meu pai? É. O seu quarto também é maior, porque... Bom, você é filho do deus dos deuses, então... É. Acho... Isso aí é tudo errado, cara. Tudo errado. Não gostei disso, não. Caramba. Gostei. Gostei bastante. Quer trocar de quarto? Eu não. Eu acho que eu vou dormir, galera. Eu tô cansadão. Vai dormir? Não, eu tenho uma cama aqui, você não viu, não? Ah, tá. Essa daqui, né? Eu vou dormir também, tá? Falou pra vocês, eu vejo vocês depois, tá? Boa noite, Brian. Boa noite. Eu preciso dormir, rapaziada. Garcia! Vai pro seu quarto. Breno, apresenta o quarto do Garcia, pelo amor de Deus. Tá, Garcia, me siga. Até mais. Boa noite, Frudão. Boa noite, Breno. Tá, agora é só ir dormir. Caramba, pai. Quem diria que você deixaria esse quarto imenso só pra mim? Você foi realmente incrível. Muito obrigado. Tá, mas agora eu tenho que sair do meu quarto. Eu tenho que treinar um pouco. Ah, aquela espada. Eu não sei porquê, mas ela me chama muita atenção, cara. Tá, eu vou descer. Talvez o Brian e o Garcia já estão lá embaixo me esperando. Deixa até ver. Olha os dois ali. E aí, pessoal? E aí, bom dia. Opa, bom dia. Fala, feio. Feio, não. Calma aí, eu já tô descendo. Ah, deixa eu descer logo. Ai. Boa. Bom dia, rapaziada. Ué. Opa, e aí? Demorar pra descer. E aí? Ah, foi mal. É que eu tava resolvendo algumas coisas. Mas bom dia. E aí, gente? Como que vocês estão? Cara, eu tô bem, estou preparado pro que vem. Eu não queria dizer não, mas essa foi a melhor noite da minha vida. Foi muito boa, cara. Aquele colchão era maravilhoso. Como assim, cara? Era maravilhoso. E ainda mais, eu sonhei com uma coisa incrível, galera. O quê? Eu sonhei que a minha mãe, ela tava viva. E eu consegui salvá-la. É sério? Sério? Então, ó. A gente vai fazer esse sonho. Tá na realidade. É isso aí, Brian. Vai dar certo, eu tenho certeza. Vai. Tá, mas de qualquer jeito. E aí, chifrudão. Como que você tá hoje? Chifrudão não, beleza? Porque meu chifre nunca cresce. Então, é chifrudinho pra você. Com todo respeito. Seu chifre é estiloso, hein, cara. Queria dizer não. Pior que eu queria ter um, viu? Eu não. Tô bem feliz assim. Eu não. Eu não tô com a sua namorada, que isso acontece, amigão. Nem namorada ele tem? Nem namorada. Ela terminou comigo muito tempo atrás. Ô, agarrou, calma aí. Aí, passei. Ah, beleza. Galera, o que vocês acham de a gente passar ali no ferreiro? Ontem, aquele cara foi bem legal, aquele tal Akira. Akira, né? Uhum. Vamos lá. Tá bom. Vamos fazer uma apresentação melhor, né? É, vamos lá, vamos lá. Bom dia. E aí, senhor? O senhor não, né? Ele tem a nossa ideia. Bom dia, Akira. Bom dia. Bom dia. Bruno, né? É isso mesmo. Perfeito. Você é o Bruno. Você é quem? Eu sou o Garcia. Ah, Garcia. Por que esses chifres são tão gigantes? É, porque eu tava... É melhor você não saber. Ah, entendo. E você é o Brian. Me lembrou bem. É, isso aí. E aí? O que foi? Deixa eu só perguntar uma coisa. Claro. O que é seu pai mesmo? Eu me esqueci. Ah, eu sou filho de Efesto. O deus do fogo, dos metais e da metalurgia. Ah, Efesto. É que eu fico aqui. Entende? Ernesto? Ah, Efesto. Efesto, besta. Calma aí. Ah, Efesto. Akira. Ah? Foi você que fez essas duas espadas muito loucas? Com certeza, cara. Mas é de uma coisa? Uma coisa que é bem legal. Vem aqui comigo, rapidão. Sabe aquela espada ali, ó, fincada na pedra? Sei. Cara, aquela espada foi forjada pelo meu pai. E tá aqui praticamente desde a fundação do acampamento. Isso é incrível. É, então. O próprio... Quer a espada ali? Exatamente. A espada que até hoje ninguém conseguiu retirar. Existe uma lenda. Bom, pelo menos é o que eles dizem, né? Que alguns escolhidos conseguiriam remover a espada. Mas eu duvido. Ela tá aqui faz tanto tempo. E, cara, francamente, Efesto deixou essa espada aí. Cara, eu era um bebecinho já faz muito tempo, cara. Faz muito tempo que Efesto colocou essa espada aí. Ele que forjou. Ele mesmo. Isso é incrível. E diz que, de acordo com a lenda, um dos escolhidos... Calma aí. Um dos escolhidos? Como assim? Quem são esses tais escolhidos? Não sabemos bem. Mas dizem que são escolhidos que lutarão e conseguirão destruir o exército de Hades, os seus titãs e tudo mais. Eu não garanto que isso seja verdade. Já tô aqui há um certo tempo e nada nunca aconteceu. Ah, entendi. Mas calma aí. De acordo com a lenda, um dos escolhidos conseguirá atirar aquela espada dali. Exatamente. Não sabemos até hoje quem é. Eu sempre sou escolhido pras coisas, então sou eu. Certeza. Bom, eu não sei. Vocês três estão novos por aqui. Vocês nem treinaram, imagino. Mas... Ah, eu matei o minotauri. E aí? É, me respeita aí, filho do Ernesto. Mas ele é filho de Deus. Talvez ele consiga. Eu? Ah, eu quero tentar. Você dói legal. É, mas você já tem seu tridente, cara. É verdade. É uma ótima caída. Gente, eu acho que você não consegue. O que foi, Ernestinho? Você sossega aí, hein, mano? Eu quero tentar. Eu quero tentar tirar essa espada. Fiquei com a rádio. Eu vou primeiro, que eu sou mais forte. O quê? Toma cuidado. E aí, Garcia? Cadê a força agora? Tira essa espada daí. Calma, calma. É que o chifre tá pesando muito. Já tá ruim aqui. Ah, não tá conseguindo. Calma, calma. Faz aí. O que significa isso aqui? Bom dia, Topline. Bom dia, Deus do duelo. Bom dia, não. Sai da pedra agora. Mas por quê? Agora. Eu vou voltar. Eu nasci, cara. Já saí. Calma aí. O que tá acontecendo aqui? O que você tá tão estressadinho? Seguinte, novato. Seus filhos de bizantinos. Essa espada será removida por mim. Deus. Filhos da guerra. Apenas você vai querer tirar essa espada? Exatamente. Sinto lhe informar que isso não vai ser possível. E primeiramente, eu tenho uma dúvida. O que que foi? O que é bizantino, bizantina, sei lá. Sei lá, nem livro já chega. Vai estudar a história, garoto. Para de ser um bobo da corte. Ah, esse Deus do duelo aí tá com nada. Ei, você. Respeite os meus amigos. É isso aí, Brunão. Calha a boca. Eu sou o mais forte daqui. E você tem que me respeitar. Você é o mais forte. É o que a gente vai ver. Eu serei o primeiro a pegar essa espada. Só por cima do meu cadáver mesmo. Ah, então vem com tudo. Vamos acabar com isso. Pode deixar. Toma essa. Ah, tá bom. Eu vou pegar a espada primeiro. Você vai ver. Eu serei o escolhido. Vai passar vergonha. É o que a gente vai ver. Top line. Você pode ser filho do Deus da guerra. Mas eu sou filho de Zeus. A espada está em minhas mãos. Calma aí. Isso quer dizer que eu sou escolhido? Uou! Eu consegui! Eu conseguirei! O quê? Eu não acredito nisso. Isso... É isso aí! Eu peguei a espada! Bruno, essa espada está aqui há milênios. E você, no segundo dia que entrou no acampamento, conseguiu tirá-la? Eu acho que eu sou o escolhido, Akira. Eu também acho. Mas isso é uma coisa ruim. O quê? Por que ruim? Você vai ter que destruir o exército de Hades. Eu sou um dos. Você falou que tinha mais escolhidos. Sim, é o que diz a lenda, mas só existiu uma espada. Mas será que não existem outros tesouros? Eu não sei. Eu não acredito. Essa espada era direito meu. Você não tinha esse direito de fazer isso. A espada está comigo. O que é isso? Não se esqueça. Você ainda está no acampamento. Droga, dane essa espada. Não. Ele ficou bravinho, hein, Akira? Ele está tentando fazer isso há muito tempo. Bruno, olha, eu não esperava por isso. Meus parabéns. Muito obrigado. Você é o escolhido. É, mas eu tenho que aprender a usar essa espada, porque ela deve ter alguma coisa especial. Isso aí, Bruno! Ô, Brian! Oi? Calma aí. Pensando bem. Se eu estou com a espada e você vai me acompanhar na minha jornada e eu vou acompanhar você na sua, será que você é um dos escolhidos? Eita. Calma aí. Eu não estava pensando nisso. Será que aquela sua caneta é um tesouro também? Eu não sei. Garcia, você sabe? É. Não sei de nada. Ele está bravo. Está bravo. Você está bem, cara? Eu peguei na sua frente essa espadona. Então você fica na sua, Garciazão. Ai, cara. Convenhamos. Você só pegou porque eu puxei primeiro e deixei ela frouxinha ali para você pegar. Tá bom. Beleza. Muito obrigado, Akirazão. Agora eu sei a história dela. E eu agora só tenho que treinar para ficar mais forte. Ah, isso aí, cara. Vamos lá, Brian. Vamos treinar um pouco. Pega seu tridente. Vamos lá. Espera aí. Eu já volto. Vem com seus chifres, Garcia. Fica na sua aí, rapaz. A espada é minha. O primeiro do duelo é engraçado. Ele ficou bravinho, cara. Chega aí. Vamos só esperar o Brian chegar e vamos treinar. Caramba. A vista desse acampamento é bem legal. Mas eu não paro de pensar na minha mãe. Eu tenho absoluta certeza de que ela está viva e eu não posso fazer nada. Eu tenho que ir atrás dela. Eu tenho que ir atrás dela. O problema é que estão atrás de mim. Por conta daquele suposto raio que eu roubei. Não tem nada a ver. Eu não roubei porcaria nenhuma. Tá, deixa eu fechar a porta. Eu preciso descer, porque se eu não me engano, hoje vai ter um treinamento. Tá, só... Antes, deixa eu pegar aqui a minha espada. Perfeito. Agora é só descer. Ah, boa. Caramba, o de hoje está bem quente. Aí, galera. A gente tem que se reunir com o pessoal lá fora. É, isso aí. Eles vão passar nossas primeiras missões, né? Ou treinamentos. Eu não sei muito bem. Tá preparado, Garcia? Sempre tô preparado, animal. Seu chifre tá maior do que nunca, Garcia. Verdade, cara. Sabe pra quê? Eu não posso falar. Olha, cara. Ô, Brian. O chifre dele tá grandão. Tá grandão mesmo, cara. Olha ele lá. Olha aquele caralhinho filho do deus hipopótamos. Cadê? O Gabu. Ele tá dormindo. Mas a gente tem que se reunir todo mundo lá fora. Acorderei. Se ele ficar com raiva, eu fico com raiva de você. Eu acordar? Um animal fala com o outro, vai. Mas você é o único chifrudo aqui. Você tem que ser o único chifrudo, cara. Ai, valeu. Nemo e... Não tem o que falar, Otá. Não tem o que falar. Isso aí. Ô, Gabu. Acorda. Ai, 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 ai. Oi. Bom dia. Vocês me acordaram, cara. Boa noite. Vocês ficam me olhando. Agora vocês me acordaram. Boa tarde. Espera. Tá de dia, de noite ou de tarde? Tá de dia. Bom dia. Ah, tá. Bom dia. Boa madrugada. É o seguinte, ô, Gabu. Eu te acordei... Para de olhar pro Garcia. O cara tá olhando pro chifre do Garcia, velho. Eu sei que chama atenção. Eu sou muito bonito. Eu sei, eu sei. Ai, meu Deus. Tá, ô, Gabu. É o seguinte. O pessoal tá tudo se reunindo lá fora por causa da missão. Hum, e que missão é essa? Eu acho que eu dormi na hora da explicação. Ah, no caso... Cara, a gente não sabe ainda. Ele vai falar pra gente a missão, né, Bruno? É, eu acho que sim. Vai ser mais pra um treinamento. Eu sei lá. E eu tenho certeza que eu vou mandar muito bem com a minha espada. É, tá sacando muito com essa espada aí. É, puxa a caneta, Brian. Puxa a caneta. Puxa a caneta aqui, ó. Bum, rapaz. Isso aqui, ó. Três cumpres, rapaz. Isso daí é da Bic. Isso aqui é o tridente. Não é minha caneta, burro. Tá bom, tá bom. Guarda esse tridente aí. Tá, então. A gente vai ter que se reunir com todo mundo lá fora. Vamos? Vamos, então, né? Vamos lá. Então vamos. Então vamos lá. Ah, eu tô preparado. O pessoal tá todo aqui fora. Então vamos logo. Bom dia, can. Bom dia, can. Aqueles no batos fedorentes que eu te falei. Olha ali. Ui, cara. Eu não quero nem chegar perto desse ali, cara. Olha ali, Bruno. Deve no duelo. Eles tão tirando, né? Oh, vocês devem calar a boca. Ei, você me respeita, mano. Você tem que respeitar, porque esse aqui é o top line. É isso aí. Eu sou o top line. E eu sou o cara que pegou a espada. Bacana, mas eu sou o cara que pegou a espada. Oh, oh, oh. Calma aí, galera. Calma aí. Não é pra brigar agora, não. É a mesma que eu pagamento. Alguém quer um cafezinho? Uma aguinha? Então, chato. Cara, eu não quero nem conversa. Eu não quero conversa com vocês, tá ligado, mano? Eu não quero nem conversa com esse cara da toquinha feia aí. Ele já tá tirando o rosto lá. Eu não quero nem conversa com esse cara da toquinha feia aí. O rapaz é a mais poderosa que eu tô a família inteira, cara. E você fede. Calma. A gente rasgou. Que isso que eu posso falar agora? A gente pintou um. Oh, fica quieto aí. Deixa ele falar. Muito bem. Parece que estão todos aqui, né? Eu acho. Beleza. Primeiro de tudo, eu sou Luiz. Filho de Ares, o deus da guerra. Ih, ele é seu irmão, tá ligado? Eita. Meu pai, hein? Meu pai. Ele é seu irmão? É seu irmão? Exatamente. Mano, você também veio do duelo? Não se enganem. Eu não gosto de lutar. Ah, então é melhor que o Toplog. Esse daí é a vergonha da família, gente. É esse aí, é esse irmão. É ele que tá ordenando a missão. Então você fica quietinho. Deixa o cara falar aí, por favor, mano. Isso aí. Eu vou dizer a todos vocês, aos seus devidos treinamentos. Vocês vão ser divididos em dois grupos. Só lembrando, eu acabei de completar 17 anos. O quê? 17 anos e já tá comandando? O quê? Exatamente. Como assim? É melhor que o Topline, galera. Eu tô achando que ele é o orgulho da família. Isso sim. Tá, eu posso dividir agora? Pode. É top, você não é top. Fica à vontade. Primeiro grupo vai ser Brian e Khan, que vão pra treinamento exclusivo. Opa. Pra ver quem é mais forte. Esse Opa foi estranho. Eu acho que ele tá achando que é um encontro romântico. Fica calado aí, Chifrudo. Pode continuar explicando. Então, quer dizer que o Brian e o Khan vão pra uma missão solo. Um treinamento. Isso aí. Exatamente. Vai ter divertido. E o resto vai treinar no acampamento, onde os semideuses estão lutando. É isso aí. Hoje eu vou bater em alguém. Olha o medo do duelo. Fica quieto aí, hein. Ô Garcia, chega aí. O quê? Vamos bater nesse cara? Não, vai só você, cara. Ele é fraco demais. Então, é o seguinte. Eu vou levar vocês pra lá, tá bom? Brian e Khan, podem ir. É. Tá, eu acho que é pra lá, Khan. Ei, desculpa. Vamos pra lá. Vamos embora. Ô Brian, leva uma caixa de bombom, hein. O resto me sigam, por favor. Ok. Vamos ver, Léo. Deixa eu te perguntar uma coisa, ô Luiz. Pode ficar à vontade. Por acaso, assim, você é filho de Ares, né? Exatamente. E você não gosta de luta? Não, eu não gosto de lutas. Você é bem estranho. E você é irmão do Boboca? Como é que é isso, cara? Esse negócio é porque ele sabe que ele vai perder, igual todos vocês aqui, vão perder pro pai aqui. É isso aí. Calma aí, Léo. Beleza, filhão. Esse aqui é o seu irmão? Esse aqui que eu... Esse aqui. É, eu prefiro não dizer sobre isso, mas ele é meu irmão, sim. Hum, tá bom. Então pode levar, gente. Já tirei minhas dúvidas. Ah, então tudo bem. Olha só. Você erredou a burrice, hein, Topline? Eu errei a burrice, mas eu errei a força. Ah, é rápido. Força de um pacote. É, isso aí eu concordo. Ô, ô, deixa o Luiz falar. Fala aí. Não, eu só ia dizer que não é porque eu não quero lutar que eu não seja forte. É isso aí. Tomou o punch. Respeitável. Mas podem prosseguir aqui, olha. Vocês escolhem suas duplas e podem lutar. Tudo bem? Ei, por obseca, eu tenho uma dúvida. Pode falar. A gente pode ir lá com qualquer um. Sim, pode lutar com qualquer um. E aí, Garcia, Chifrudo, chega aí. Chifrudo. Não, 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 não. Acaba com o de touquinha. E só mais uma coisa. Vamos acabar com o de touquinha. Vem cá, top live. A gente vai pegar esse, cara. Só mais uma coisa. Pode falar. Ô, deixa o Luiz falar. O que foi? Mais à noite. Eu quero que vocês me encontrem na fogueira. Eu vou lá no treinamento do Khan e do Brian agora mesmo para falar sobre isso, tá bom? Ah, tudo bem. Espero que vocês me encontrem lá. E leva um chocolatinho para ele. Eu acho que o Brian esqueceu desse detalhe. Ah, tá bom. Até mais, Luiz. Até mais. Eu quero lutar. E aí, quem vai querer lutar contra mim? Ei, filho de Zeus. Ah, fala aí, top line. Me permita. Eu vou cuidar desse insolente. Só vamos. A espada tá comigo mesmo? É isso. Não deixa não. Acaba com ele, hein. Pode vir. Escolha a sua espada. Estou te esperando, top line. Pode vir. Eu estou indo. Já peguei minha espada. Então, perfeito. Eu tô pronto. A nossa luta vai ser... Posso dizer que legal. Afinal, você se diz o mais forte daqui, né? Não me diz. Não me digo. Eu sou o mais forte. É o que a gente vai ver. Ah, Garcia. Hum. Acaba com esse da toquinha, vai. Top line. Beleza, cara. Leozão. Mostre pra eles que eles são deuses fracos. Aliás, antes de qualquer coisa. O quê? O que é seu pai mesmo? Meu pai é meu... Meu pai. Meu pai é meu pai, ué. Meu pai. Ah, é. Se eu não me engano, é o filho de Thanatos. Ele não deve se orgulhar muito, né? Como é que é? Ele não quis nem falar o nome do pai. É, respeita meu pai. Respeita meu pai, o grande Thanatos, véi. Respeita aí, véi. Tudo bem. Eu respeito ele. Pode ir lá lutar. Garcia, acaba com esse cara. Beleza. Pois eu vou te dizer. Ele não te respeita. E eu também não te respeito. Eu vou acabar com você, grande garção. Ai, cara. Bruno, eu vou te falar uma coisa. Eu, como o cara mais legal do acampamento, declaro que eu vou acabar com aquele boboca da toquinha. Usa seus chifres. Beleza. Vamos, Tatuai. É rápido, vem. Vai lá, chifrudinho. Tomar uma surra. Seguinte. Filho de Zeus. Sim. Hoje eu vou provar pra você que essa espada não é sua. E sim que por direito ela é minha. Você tá errado. E eu vou te provar isso. Eu quero só ver. Vamos nessa. Eu tenho certeza que eu vou vencer, top line. Essa espada é direito meu. Você pode ser filho de Ares, o deus da guerra. Mas eu te garanto que eu vou vencer. Inocente. Hoje é filho de Ares e eu tenho experiências em lutas embatadas. Isso não importa nada. Caramba. Ele é até que forte. Mas eu tenho certeza que eu vou vencer. Não dá nem pro gasto, hein? Você realmente não é digno de portar essa espada. Vamos nessa. Você vai se derrubar sua luta. Tudo bem. Eu tenho que fazer de alguma forma. Ele perdeu o equilíbrio. Vamos parar de prestar atenção. Eu tenho ideia perfeita. Que cara falante. Eu tenho ideia perfeita. Agora você vai ver. Vamos nessa. Eu vou acabar com você. Eu vou provar que eu sou o mais forte. Hoje é filho de Ares. Eu tenho experiências em lutas embatadas. Não importa a experiência que você tem. Eu vou vencer no final. Toma essa. Toma essa. Droga. Eu consegui vencer. Ei. Vai. Levanta aí. Sai daqui, seu maldito. Que estressadinho. Você só ganhou por causa dessa espada. Leo. Vamos embora daqui. Estou indo, Top Line. Você vai ver ainda, cara. Que estressadinho, cara. Vai ter volta, cara. Vai ter volta. Vocês dois. Falou ainda, Toquinha. Tchau, Top. Você venceu? A gente empatou, mas ele ficou mó estressadinho. O que você está fazendo com duas espadas? É que eu luto muito bem com duas espadas. Isso foi uma extrema desvantagem. Você lutou com duas espadas e dois chifres. São quatro lâminas. Verdade. Você é filho do relâmpago Marquinhos, que é o deus do deus. Então, também está em vantagem. Ah, tanto faz. Eu venci dele de qualquer jeito. Olha o Akira ali. E aí, Akira. Ah, olá. Olha, francamente, que duelo interessante, hein. Eu não esperava muita coisa de vocês dois. Você estava assistindo? Ah, eu estava aqui o tempo todo. Vocês que não me viram. Eita, nem percebi ele, Garcia. Também não, cara. Esse cara é quase invisível. Sabe o que não é invisível? O que? Seus chifres. Fala sério. Eles são incríveis. Eu poderia fazer uma bela espada com eles. Parece que elas estão maiores. Eu acho que... Eles crescem cada dia a mais, Akira. Exatamente, cara. Que interessante. Ai, cara. Isso tudo é inveja. Porque você também vai ter um dia e você já usou o seu para fazer uma espada. Certeza, cara. Cara, com certeza eu nunca terei um chifre tão... Que lucente. É, exatamente. Ah, tá. Mas, Akira, diga. O que você tem a dizer? Que você falou que estava olhando? Quero saber como que eu fui. Cara, você se saiu bem. Eu acho que com tudo a habilidade que você já carregava, ele vem meio que dentro de você essa habilidade. Não existe auto-explicação. Porque você manejou a espada perfeitamente. É sério? Eu achei que eu tinha ido mal. É, na verdade, essa espada, muitas pessoas não perceberam e até mesmo eu esqueci de te contar esse detalhe, mas ela foi feita para o manejo de raios também. Então, foi meio que específica para alguém que pudesse usar os raios? Exatamente. E de fato, eu sei que você tem essa habilidade, afinal de contas, né? Você é o filho dele. É o filho do Relâmpago Marquinhos. Até que faz sentido. Relâmpago Marquinhos. E, de certo modo, eu acho que isso favoreceu na batalha. Talvez sim. Faz até sentido, Akira. E, sabe, se você quiser, eu posso tentar dar um upgrade ao facilitar essa questão de você conseguir manejar raios com a espada. Isso ia ser incrível! Então quer dizer que você pode deixar essa espada mais forte? É claro. Deixa eu pegar daqui, só um segundo. Pode pegar. Ok. Perfeito. Eu vou tentar dar uma melhorada, né? Mas vocês ainda têm muito o que aprender. Não é somente achar que só porque a espada é mágica, não é forjada pelo meu pai, que vocês vão conseguir se tornar o melhor guerreiro do acampamento. É óbvio que não. Eu quase levei um cor. Ah, mas você saiu bem. E, Garcia? Oi? Duas espadas é quase injusto. Ah, você tá manjando muito minhas espadas, hein, cara? Deixa elas aí. Ai, meu Deus do céu. Eu entendi agora o porquê desse chifre. Bom, acho que é melhor nós retornarmos ao acampamento, certo? É, eu acho que sim. Fiquei sabendo que hoje à noite vai ter uma fogueira. É, exatamente. Eu acho que vai ser bem divertido. Afinal, pelo menos uma reunião vai ser legal. E, além do mais, eu quero perguntar pro Brian como é que foi o treinamento dele. Ah, eu fiquei sabendo que ele teve um treinamento exclusivo, Akira. É mesmo? Ah, bom. Eu estava verificando a respeito da espada. Afinal de contas, ela foi forjada pelo meu pai. E isso me interessou muito, porque você conseguiu removê-la. Ernesto? Hefesto. Ernesto, tá bom. É, eu consegui remover. Eu acho que eu tive sorte. É, não é sorte. Talvez não. São os deuses. Os deuses sabem o que fazem. É, isso você tem razão. Por Zeus, né? Exato. Já tô começando a me acostumar. Tá, mas... Garcia, toma cuidado na hora de passar. É, ele não tomou cuidado. Tá. Garcia também não toma, nem... Etcetera e tal. Ah, olha o Khan aqui. Ih, ele tá... Sei lá. Apressado. É, meio apressadinho. Ligeirinho, né? Bom, vou voltar pra minha forja e mais tarde na fogueira a gente vê se se encontra. Tudo bem. Garcia. Ok. Com licença. Calma aí. Ô, Khan. Opa. Ah, cadê o Brian? Hum, eu não sei. Até agora eu não vi ele depois do treinamento. Ah, eu quero perguntar pra ele como é que foi. Mas dá um spoiler. Ele foi bem. Ele lutou muito bem. Isso é da hora. Tá, vamos tentar encontrar ele, Garcia. Ele foi bem ruim demais. Já fiz isso. Ah, isso me deixa um pouco preocupado. Verdade, esse cara é estranho. Bem estranho. Olha, ele bateu a cara ali na parede do nada. Você bate chifre em todo canto e eu não falo nada. Eu acabei de ferir assim. O quê? É, ali. Ô, Brian. Opa. Cara, você não tem noção do que acabou de acontecer. O quê? Eu acabei com aquele top line. É sério? É isso aí. Cara, o meu treinamento foi muito da hora. É sério. Isso é legal. Eu quero saber o que você tá conseguindo fazer, ô, Brian. Cara, eu... A água me... Eu não sei. Alguma coisa que a água me deixa muito forte. Isso é legal. Afinal, você é o filho de Poseidon, né? É. E aí, Garcia. Chifrudo. Como foi o seu? E aí, Nemo? Foi bem, cara. Eu acabei com ele. Ah, isso aí. Não foi um empate? Ele não precisava saber disso, né? Mas foi um empate. Hum. Isso foi uma desvantagem também. Porque ele usou duas espadas e dois chifres. Quatro lâminas. Nossa. Caraca. Falou o cara que usa um tridente que é três pontas e o outro que usa uma espada que o Ernesto fez. Tá, de qualquer jeito. Pessoal. Vamos ir fazer alguma coisa até chegar de noite. Porque a noite vai ter uma fogueira. Opa, vamos. Vamos lá. Sinceramente, já não sei nem o que esperar mais. É, eu também não, viu? Verdade. Galera. Calma aí. Gabu? Você é o filho do hipopótamos? Ele não foi pro treinamento, não? Eita. Que legal você dormindo, cara. A gente esqueceu de acordar ele. Verdade. Ô, Gabu? Ele não acordou, Akira? Ah, bom, eu acho que não. Desde que vocês saíram daqui, ele continuou no mesmo lugar. Acorda! Eu vou pra minha cama. Bom dia. Você acabou de acordar, Akira? O que eu tô fazendo aqui? Eu jurava que eu tava na minha cama. Já acabou o treinamento. Pode voltar pra ela. Então tá bom. Boa noite. Ai, espero que esse cara não treine. Ai, tá bom. Eu nunca desisto desse cara. Eu também desisto. Tá, vamos esperar a hora da fogueira. Enquanto isso, eu vou acompanhar o forjamento da minha nova espada. Nova espada não, né? Duplo e grade da minha espada. Cara, você interessa muito na espada, cara? Ei, Akira, vamos que vamos. Tá, galera. Mano, eu tô muito ansioso, é sério. É, eu também. Eu quero saber o que vai ser essa fogueira. Eu também quero muito saber. Garcia! O que? Belo chifre, cara. Vamos lá. Eu já não tô mais aguentando. Cara, vocês são muito chatos. Toda vez a gente só sabe falar de chifre. Sabe por que é verdade? Por quê? Porque é engraçado. É muito engraçado. Porque eu sou todo chifrudo também, seus babás. O único aparente é o dele. É, então. Ai, ai. O meu simboliza a força que eu tenho, entendeu? Aham. Por isso empatou com... Qual o nome do cara mesmo? É com o filho do... Esqueci o nome dele. É Léo. É Léo. O nome dele era Léo. Você quer falar o quê? Você ganhou porque você pegou a espada do relâmpago Marquinhos e você porque enfrentou um fracote. Mas eu ganhei. Eu também ganhei. Ai, cara. Vocês são comédia. Ah, tá. O pessoal tá tudo aqui já reunido. Olha só. Vai ser bem legal. Olha o céu, cara. Uau. Tá bonito. Tá bonito igual eu. Tá de noite. É. E isso tá me lembrando um pouco a minha mãe, cara. É. Tô um pouco... Ah, deixa quieto. Ela tá viva, né? Ela com certeza tá. E nós vamos atrás dela. É, eu concordo. E aí, cara. O que que você tá olhando? Opa. Opa. Eu só queria passar. Desce que você... Ele não é só um fã, Bray, pelo visto. Você acabou com ele, né? Acabei com ele, mas ele tá me seguindo desde aquela hora. Cara, estranho. Tá, vamos lá. Valei que era pra você levar do bom bom. Aí, Topilar, meu. Eu acho que esses caras tão cochichando da gente, hein, cara. Tá vendo aqueles caras ali, ó? Eles dois são feios pra caramba. São feios. Feio! O cara falando de beleza aqui, mano. Olha tua latinha, parça. Que isso, cara. Leozão, me segura. Me segura. Eu te sigo, francamente. Meu Deus do céu, tá brabo, ó. Vai, vai, ó. Me segura. Boa, já. Coloca seu chifre lá, Garcia. Ai, francamente, vocês têm que parar com isso. Eu gosto de encher o saco deles. Eles são todos bravinhos. É verdade. Eu entendo, mas não é saudável, eu diria. Primeiramente, esse cara não deve nem ser forte. Porque ele paga de mauzão e ele nem mandou um rá 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 pra gente ouvir. É que ele não é do mal. Ele só enche o saco mesmo. Você fica quieto aí, entendeu? Eu não aguento mais vocês falando da minha ouvir. Eu sou brabo. Você é. É isso que você é. Vamos pro outro lado. Que isso, cara. Vamos pro outro lado. É isso, cara. Se você estiver de perto de mim, isso não é capaz de fazer. Não vai me derrampar um marquinho. Esses caras são chatos, hein? Nossa. Aí, Akira, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Oi, pode perguntar. E a minha espada? Quando ela vai ficar pronta? Bom, estou fazendo os ajustes necessários. Daqui a uns 3, 4 dias, ela estará pronta. Mas tem um detalhe que me chama muita atenção. Vocês já perceberam que existe alguém que está sempre andando atrás de vocês? Cara, eu ia falar isso agora. É sério. Eu não tô vendo ninguém, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quem é? Eu não sei quem é. Khan, cara. Que Khan? Eu não tô nem vendo ele. Ele acabou de chegar ali olhando pra mim, velho. Cadê? Ele tá apaixonado. Tá bem ali. Ah, ele tá de costas. Ele tava olhando pra gente, Igorinha mesmo. Ah, eu acho que ele tá gostando de você. Não, nem como é. Eu acho que ele gostou. Brian e Khan. Eles são fora, cara. Não. Eu não sei. Eu acho que sim. Eu já imagino o filho. Vai ser o Nemo ligeiro. Que isso? Ai, que susto. Vai. Ah, deixa eu contar. Tá bom. Eu ia contar pra ele. Eu vou querer saber. Agora eu quero saber. Conta aí pro pai. Vai. O Brian tá namorando. A gente tá suspeitando que o Brian tá namorando com aquele cara ali. O Khan. Não, tá errado isso aí. Tá muito errado isso aí. Ô, galera. Tanto faz. Tanto faz. A gente tá brincando. Vamos prestar atenção aqui agora na fogueira? Vamos. Eu acho que é a melhor coisa. Vamos sentar aí, Brian. Caraca o Zéozão. Vai comer. Cala a boca aí. Vamos prestar atenção, galera. Fica quieto, irmão. Ai, ai. O dia de hoje foi bem cansativo. Mas agora com essa fogueira, eu sinto que as energias vão voltar. Tá todo mundo aqui reunido em volta e... É, tá bem divertido. Tá, mas de qualquer jeito. Eu tô meio cansado. Onde estão eles? Que isso? Apareçam. Quero saber onde os filhos de Zéoz e Poseidão estão. Vamos logo. Apareça. Não se esqueça de que eu estou com a sua mãe, filho de Zéoz. O quê? A minha mãe? Ela está viva. Eu preciso. Eu preciso ir até ele. Ele é o único que sabe sobre ela. Tudo bem. Vamos logo. Apareça. Eu vou aparecer. Eu vou aparecer. Eu vou aparecer. Eu estou aqui. Hades. Então vocês decidiram aparecer, hã? Muito bem. Quero que vocês dois me entreguem o raio de Zéoz que roubaram. Nem eu. Muito menos o Brian. Estamos com esse tal raio que você quer. A gente não está com ele. Não adianta mentir. Eu sei que está com um de vocês. Eu juro que não, Hades. Parem de mentir. Não se esqueça de que eu estou com a sua mãe, filho de Zéoz. Ela irá sofrer as consequências se o raio não aparecer. Irei aguardar até decidirem trazer o raio para mim. Não se esqueça de que eu estou com a sua mãe. Cara, eu acho bom a gente tentar encontrar com o pessoal lá na frente. É, vamos lá. Vamos lá logo. Cara, estou muito preocupado. A gente percebeu uma coisa muito bizarra ontem. Literalmente, Hades veio até o acampamento, cara. Não teve nem sentido. Não faz sentido e agora a gente é ladrão, uma coisa assim. Não faz sentido. Nada faz sentido. Ele acusou a gente de ter roubado o raio, sendo que isso não tem nada a ver. E a pior parte, ele está com a minha mãe. Nossa, é verdade. Cara, relaxa. A gente vai recuperar ela. Por favor. De algum jeito. A gente tem que conversar com o Breno, cara. Porque o Breno até agora não está no acampamento. Assim que ele chegar, a gente tem que falar com ele. A gente tem que saber o que fazer. Uhum. Não, a gente vai falar com ele e a gente vai recuperar sua mãe e vai dar tudo certo. É, eu só não entendo porque o Hades está acusando a gente de ter realmente roubado. É, foi como o Breno disse, né? É, o Zeus está me acusando e o meu pai te acusando. Isso é literalmente bizarro, cara. Mas tá, tanto faz. Vamos tentar se encontrar com o pessoal. Eles estão ali na frente. Vamos lá. Ai, cara, que chatice. Por que tudo isso tinha que estar acontecendo, Brian? Não sei, cara. Não sei. Eu odeio isso. Sério, eu não gosto nada disso. Eu fui literalmente acusado como ladrão. Isso não teve sentido. Ah, bom dia, pessoal. Cadê o Garcia? Opa. Garcia? Opa. Eu não sei onde está o Garcia. Ué. Ah, daqui a pouco ele deve chegar. Aí. Galera. Gabo está dormindo. Gabo está dormindo como sempre. Bem normal. Tá. É melhor não acordar ele. É, deixa ele quieto. Aí, aí, Akira. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Brian. Bom dia. Bom dia, Khan. Eu não tinha percebido que ele estava ali. Eu não tinha visto que ele estava ali. Ele estava aqui quando vocês chegaram? Estava. Uhum. Que curioso. Bom, mas e aí? Como é que vocês estão? Cara, depois de ontem. Que susto, hein? É, foi bizarro. Sei lá. Diz aí. Você realmente roubou o raio? É claro que não. É claro que não. A gente não ia fazer uma coisa dessa. Foi o que eu suspeitei. Principalmente que o raio foi forjado pelo meu pai, Efesto. E eu achei estranho. Acho que vocês nem conseguiriam segurar o raio. O que tem o Ernesto? Bom dia, Chifrudo. Bom dia, Chifrudo. Jogos Marquinhos e Nemo. Opa. Bom dia, Chifrudo. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Chifrudo. Ah, tá. Tanto faz. Ah, tá, tá. Continuando. Continuando, Akira. Sobre o negócio do raio. Nem eu, nem o Brian roubamos o raio. Tanto é porque a gente nem sabia que a gente era filho de algum deus até então. É verdade. Isso que eu não entendo. E é muito estranho. Foi uma das primeiras... Foi a primeira vez que eu vi Hades aparecer na fogueira dessa forma. Foi assustador, na verdade. Eu nunca tinha... Eu nunca tinha... Nem visto Hades. É, então. As estátuas não tinham nada a ver. Pior que é verdade, né? Caraca. Ele era bizarro. É. Bom, Bruno, em relação à sua espada, cara, eu continuo tentando fazer um upgrade nela e espero que você goste quando ela retornar a você. Eu tô muito ansioso, cara. Eu vou ser muito sincero com você. Eu acho que vai ser incrível. Eu vou aprender a controlar os raios. Vai ser sensacional. Isso é bom, cara. É muito bom, Brian. Afinal, eu vou manejar uma espada como ninguém. Ei, rapaz. Você me respeita. Tá bom, espada, hein? Ah, xiu aí, chifrudinho. Aliás, o Garcia não tá falando nada. Tá quieto por quê, Garcia? Ah, o que é que você tá quieto? Tá triste? Cara, eu estou concentrado. Quando vocês falam de espada, eu penso em outras coisas. Chifre. Chifres. O motivo dos chifres. Isso sim. Ah, sim. Ah, meu Deus do céu. Ah, aliás, deixa eu fazer uma coisa. Ô, Khan. Ok. Você que você tá ouvindo. O que você acha sobre esse negócio do raio? Uma mentira. Como assim? Eu não confiaria no Hades, né? Você acha que... Você acha que é uma mentira? Calma aí. Você acha que eu e o Brian realmente roubamos esse tal raio? Não. É, alguém confia na gente, ô Brian. É, então. Isso é bom. Mas sabe o que eu tava pensando, Bruno? O quê? Pode ser qualquer um aqui desse acampamento. É, talvez não seja ninguém também. É, então. Sabe o que eu tava pensando, galera? Ah. Não tem pizza nesse acampamento, cara. Isso é muito estranho. Ele tá certo, querendo ou não. É, saudades de uma pizzazinha. Caraca, vocês só pensam em comer. Ah, foi mal. É. Tá, mas de qualquer jeito, pessoal. Ah. Nós temos que nos reunir lá na frente dos quartos. É verdade. Vai ter um treinamento hoje pra gente. Ah, ok. Até eu? É. É, você tem que continuar trabalhando, né? É, então. Bom, com licença, eu vou ao trabalho lá, então. E, cara, relaxa. Olha, eu acho que vocês não devem se preocupar muito com essa situação sobre o raio. Com certeza não foi vocês. Uhum. Eu tenho certeza disso. Tá bom. Ok. Muito obrigado, Akira. Ah, eu que agradeço. Fiquei bem. De qualquer jeito, galera. Acho que a gente tem que se reunir lá. É, vamos logo. Ah, meu Deus. Isso aqui tá muito preocupante. Ah, aí tá o ladrãozinho, hein? Olha o ladrão passando. Ó, ó. Cuidado, ele vai te roubar. Vocês estão de sacanagem. Calma, Bruno. Calma. Mano, eu vou bater nesses caras. Eu vou bater nesses caras de mundo. Rapaz, que agressão. Rapaz, que agressão. Deixa eu falar, mano. Agora sim eu respeito você, cara. Eu também. Por que o... O deusinho da luta. Deus do duelo. Respeita. O cara top. O cara roubou, mano. O raio, cara. Mano, esse aí tá doido pra criar uma guerra, mano. Eu apoio totalmente. Adoro, gente, Luca. Esses caras tá de sacanagem. Calma, Bruno. Mano, eu vou bater nesses caras. Eu não tô brincando, não. Ah, Bruno. Relaxa, meu filho. Dá um abraço aqui. Sai fora. Calma. Na mão aí, dá um abraço aí. Vai, então. Calma, calma. Sai. Calma, Bruno. Queima esses caras. Vamos fazer um churrasco. Isso aí, Top. É quando o cara é culpado, mas não quer assumir. Cala a boca. Calma, Bruno. Bruno. Já vai bater ninho, casca. Você para de tacar meu amigo. Você continua falando, eu vou atacar vocês também. Bruno, fica pra próxima, Bruno. Eles tão chamando a gente de ladrão, mano. É só você parar de roubar que eu paro de falar. Fica pra próxima, Bruno. Deixa esses caras pra um lado. Você tem noção que o cara acabou de acusar a gente de ladrão? Cara, mas todo mundo... Nossa, mas todo mundo tá pensando nisso da gente. Você tem que acalmar. Tá. Mas não foram vocês, mano. Ali, ali tá ladrão. Ai, tá vendo? Esse cara tá de sacanagem. Vamos embora, vamos embora. Vamos, vamos. Meu Deus, mano. Ô, esses caras só tá aqui enchendo o saco. Bruno, calma, cara. Não, Brian, você tem noção de que desde a hora que a gente chegou até hoje, eles só sabem ficar no nosso pé, velho. Mas eles, sei lá, eles são estranhos, vai. Eu sei que eles são estranhos. Tá, de qualquer jeito. Chifrudinho, valeu pela ajuda. Valeu, Relâmpago Marquinho. E sempre aí. Tá bom. Esses caras são muito estranhos, cara. Ah, é. Falou. Vamos deixar ele namorar, Bruno. Vamos dar uma bola. Caramba, eu sempre esqueço que o Kahn tá com a gente, velho. É. Ô, Kahn. Você concorda com esses caras? Não. Como eu já disse, eu acho que foram vocês. Esse cara é muito calmo. Mas você apoia as guerras? Não. Meu objetivo é parar elas. É, esse cara é gente boa, eu gostei dele. Tá, vamos falar com a Akira. Eu quero ver o negócio da minha espada. Vamos lá. Ó o Luizão ali. Tá, de qualquer jeito. Akira! Ah, oi. A minha espada. Bruno. Ah, sim. Tá aí, cara. Acho que você tá pronta. É mesmo? Ah, tenho quase certeza que ela não vai te machucar e ela tá mais leve. E ela agora conduz bem melhor a eletricidade. Isso é legal. É, mas acho que deve ter algumas coisas pra fazer, hein. Ou não. Não sei. Você que sabe. Bom, se você quiser, eu ainda posso dar alguns ajustes nela, cara. É óbvio que eu quero. Quanto melhor, melhor. É isso. Perfeito, então. Sem problema. Tá. Bom, eu ouvi que vocês estavam brigando em respeito. As pessoas estão acusando você, cara. É, o Bruno não tem que... Sei lá. Esse Bruno não tem paciência, sabe? Ah, lógico que não. Os caras vão ficar chamando a gente de ladrão na cara dura. É. Bom, pra mim a melhor dica possível é tentar ficar de cabeça fria e ignorar esses comentários. Ah, tá bom. Vamos só esperar então, pessoal. Daqui a pouco, provavelmente, o Luiz ou qualquer outra pessoa vai poder chamar a gente pro nosso treinamento. É, é verdade. Ah, enquanto isso eu vou fazer que nem o Gabu faz. Vou dar aquela relaxada. Muito bem, pessoal. Chega de beleza. Venham todos até aqui. E eu vou passar o treinamento de vocês. Tá. Me parece que estão todos aqui. Então, eu acho que eu vou começar a falar. O treinamento de hoje será uma simulação de uma batalha real. Então, eu peço que todos usem o máximo de habilidades que possuem. Tudo bem? O armamento de vocês será uma espada. Nós iremos ao campo de treinamento que fica ao lado do acampamento. E lá vocês terão que utilizar as suas espadas para combater um ao outro. Será dividida em duplas. A primeira dupla será Bruno e Brian. A segunda, Top Line e Garcia. E a terceira, Léo e Cam. Muito bem. Agora que foi explicado, vamos logo ao campo de treinamento. Vamos lá. Você tá lutando bem, Brian. É, você também tá indo muito bem. Ah, tudo bem. Toma essa. Caramba. Você tá mais forte do que antes, hein, cara. É claro. É. Eu descobri meus poderes. Seus poderes? Ah, então agora você realmente virou Poseidon. Poseidon. Não isso, mas... É. É que isso de verdade. Mas, cara. O que aconteceu? É muito da hora. Eu me sinto muito mais forte. Eu não sei. Depois que eu fui na água aquele dia. É... Na batalha meio contra o Cam. Sei lá, cara. Eu me sinto muito mais forte. Isso é legal. Basicamente, então você entrou na água e ficou mais forte. Isso. Minha visão tava azul também. Isso é meio estranho. É, mas sei lá. Eu achei muito da hora. Tá, de qualquer jeito. Significa que você tá ficando mais forte. Isso é maneiro. É, você tá bem forte também, viu? Valeu. Mas calma aí, cara. O que? Sei lá. Eu tô sentindo... Alguma coisa estranha. É como se fosse um pressentimento meio ruim. E uns barulhos também vindo daquela direção. Daquela direção? Aham. É meio estranho. É como se fosse algo ruim acontecendo. Caraca, você quer ir lá ver? Eu até quero, mas vamos chamar o Garcia. Ele tá lutando contra o top ali. É, vamos lá. Tá, tudo bem. Garcia! Ô, galera, foi mal atrapalhar, mas dá pra vocês parar de brigar? Que droga, por quê? Cada pouquinho que vocês atrapalharam. Ô, Garcia. Fala, Superchoque. Eu e o Brian, a gente tá sentindo... Na verdade, eu tô sentindo um negócio meio estranho vindo da floresta. Daquela direção. Vem cá, gente. Certeza? Uhum. Acontece no meio da luta? Fica quieto. Eu vou culoso. Ah, tá bom. Então eu vou, né, fazer o quê? Já acabaram com a minha luta. Vamos lá. Vamos lá. Mano, esse cara só dorme. Caraca. É, Bruno, esse cara é tipo você, cara. Vamos acordar ele? Não, deixa ele quieto. Tá bom. Deixa ele. Ele só dorme mesmo, cara. Até no treinamento. Até no treinamento, não faz sentido isso. Não mesmo. Verdade. Tá, ô, Chifreudinho. Calma, galera. É, parei agora. Só vai nós três? Sim. Quem mais viria? Ah, namorado do Brian. Namorado? Que? O cão, ué. Claro que não, cara. Claro que... Como assim, meu namorado? Ele tá lutando contra o Leozão lá agora. É, então. Ele tá lá. Tá bom, então vamos. De qualquer jeito. Vamos lá. Vamos logo. Eu tô sentindo alguma coisa vir dessa direção. Tem certeza que é dessa daqui? Sim, eu tenho absoluta certeza disso. Cara. É algo muito bizarro. E se for um outro minotauro? Outro minotauro? É. E se for um minotouro? Vai ser seu parente, porque esses tifes aí, ó... Exatamente. O primão é você. Ai, meu Deus. Tá. Fica pra cá, galera. Eu não sei. É como se fossem uns barulhos e... Não sei. É um pressentimento meio ruim, pra ser sincero. Que isso? Cara. Você viu isso? Galera. O que foi? É melhor a gente não se aproximar. Por quê? O quê? Ele... Como assim? Ele é... Ele é Ares. O deus da guerra. Ares? É. O que é um deus? Calma aí, cara. Calma, calma, calma. O que é um deus? O que é um deus tá fazendo aqui, Garcia? Eu sei lá, cara. Ele nem era pra estar aqui. Ele é um deus. Ele não podia estar aqui. E como você sabe que ele é realmente o deus da guerra? Ah, cara. Eu conheço bastante coisa. Bastante pessoas e até alguns deuses. Caraca. Vocês vão ficar o dia inteiro aí cochichando atrás dessa árvore? Ai, cara. Ele achou a gente, cara. Olha a voz desse cara. Olha a voz desse cara. Galera. Não adianta mais nada. Nós temos que ir até lá dentro. Lá dentro? Não, lá na frente. Vamos lá. Porque, querendo ou não, se a gente não for, ele vai até o acampamento. É. Vamos lá. Tá bom. Cara, eu acho melhor não, cara. Vamos logo, Garcia. Vamos. Com licença. Eu conheço vocês. Você me conhece? Ô, Chifrudo, vem logo. Ah, cara. Tá bom. Eu sou o Bruno, o filho de Zeus. E você é Ares, né? Sim. Menos mal. Já me conhecem. É. Você é o deus da guerra. Eu diria muito prazer, ladrão de raios, ladrão de raios. Que? Vocês são os filhos de Poseidon e Zeus, se não me falha a memória. Sim. Isso. E esse de trás, me lembra alguém? Ele é nosso protetor. Nosso protetor. É, só isso. Hum. Bom, eu não me lembro bem agora. Bom. Muito bem. Então, vocês estão com o raio, certo? Com o raio? Não. A gente não roubou esse raio. Eu sei que estão. Caraca. Eu quero o raio. Esse cara tá medo. Podem me entregá-lo, por favor? Calma, Bruno. O que? Cara, tive uma ideia, cara. O que? A gente pode fingir que a gente tá com o raio. Mas, e como que a gente vai fazer depois? A gente se vira depois, mas é a melhor coisa pra fazer agora. Me entreguem logo, raio. E se a gente não entregar? Não vão querer saber. Eu concordo com a sua ideia. É. Fala pra ele, então. Vai. Você que é o... É. Então vai. Eu quero o raio. Tá bom. O raio tá com a gente. Para provocar a guerra. O que? Certo. Você quer provocar a guerra utilizando o raio? Perfeitamente. Aparentemente, a sua dedução é incrível. Tá bom. Caraca. O raio tá com a gente. Ótimo. Calma, tá? Não. Entregue. Isso é um plano. Tá. É o seguinte. Gente, o raio não está nas nossas mãos agora. Não tá na nossa posse. Tá lá em... Longe. É isso. Nós te entregamos em duas semanas. Eu já participei de inúmeras guerras. Vocês acham mesmo que vou cair nessa... Nesse truque de vocês? Cara, relaxa. A gente te entrega em duas semanas. Duas semanas. Duas semanas? Isso. Eu não tenho todo esse tempo. E não vou esperar pra isso. Ai. Ele tá chegando perto. E uma semana. Uma semana. Por favor. Certo. Eu vou aguardar. Mas se não me entregarem, eu voltarei. E pode ter certeza que a minha visita não será tão pacífica. Tudo bem. Relaxa, cara. A gente vai entregar o raio. Isso aí. Pra você. Vou confiar na palavra de vocês. E agora... Vocês dois aí atrás. Quem? Top Line? Léo? Que dois atrás? Tem alguém atrás? Vocês sabem o que fazemos com traidores ou espiões? Não, pai. Não me chame de pai. Nós somos guerreiros. Verdade. Eu prometo trazer muito orgulho pra você ainda, pai. Então prove isso, Amin. Meu Deus do céu. Calma aí. Ele tá indo embora. Uma semana. Vocês têm uma semana para me entregar o raio. Ou então... Já sabem. Relaxa, cara. É, galera. Vamos se esconder. O mais rápido possível. Léo, Léo, Léo. Calma aí. O que foi? O meu... Relaxa, relaxa, relaxa. Eu sei que era teu pai. Era teu pai. Relaxa, relaxa, relaxa. Meu Deus, era teu pai mesmo. O que vocês... O que vocês três tão olhando? Vem pra lá, vai. Você tem noção de que aquele ali era seu pai, né, Top Line? Eu ainda não tô acreditando. Meu Deus, era do meu pai. Você literalmente borrou nas calças. Ei, não fala com ele. Deixa que eu falo. Era teu pai, Top Line. Meu pai, velho. Eu vi, mano. Tá, quer saber, galera. Deixa eles quietos. Vamos embora. Eu acho que o cabelo é bem parecido. Ah, deixa eles quietos aí. E o físico, assim, você achou bem parecido? Ah. Não. O que é isso, cara? Vocês vão ficar aí? Deixa eles. Tanto faz. Tanto faz. Deixa eles quietos. Ó. Vamos lá. O que eu percebi foi que literalmente ele era muito forte. Uhum. Você sentiu aquilo, cara? Quando ele chegou perto da gente? Sim. Deu medo. Só de sentir. É, então. É o pai dele. Vocês são muito vagões. É isso que vocês são, mano. Você não acabou de ver o seu amigo quase cagando na calça, não? Ele tá aqui. Bruno. Hã? A gente já foi errado, cara. Eu sei. Nós temos que entregar algo que a gente nem tem. É, então. Ai, droga. Tá. Então vocês realmente não roubaram o raio? É claro que não. Eu acho que eles roubaram. Nossa, que decepção. Top Line, vamos embora. Decepção, sério. Vamos embora. Tchau, Deus do duelo e amigo do Deus do duelo. Valeu, Chifrudo. Você tem noção? É, eu quero a gente boa. De que eles acabaram de entrar em choque por causa de um Deus. É, então. Caraca, a gente tá ferrado, Bruno. Sério. Tá. Quer saber? Vamos voltar pra parte do treinamento. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos se encontrar com o pessoal lá no campo de treinamento. Ô, Chifrudo. Prendeu os Gaia aí? Ah, cara. Me respeita que eu só prendi duas vezes hoje. Ah, tá bom. Caraca. E uma na hora de voltar. Me respeita aí. Você não sabe como é ter um chifre. Isso eu diria que é um recorde. Eu não sei. Será? Como assim um recorde, cara? Sei lá. Ah, e aí, Akira? Impressionante isso aqui. Ô, ô, ô. Olá, Bruno. Tudo bem, cara? Aham. Brian, Chifrudo. Quem você tava olhando? Marreta. Eu tava olhando, observando aqui como você conseguiu fazer isso. Foi realmente impressionante. Sei lá. Dei mó socão no top. Tá, mas tanto faz. Pera aí. O que importa, Akira, é que uma coisa estranha aconteceu agora. Não é uma coisa estranha. É uma coisa... Bizarra. Muito bizarra. Vocês parecem que viram um deus. O que aconteceu? Ih, ele acertou. Ele acertou. Miserável gênero. Um deus aqui no acampamento? Já foi embora. Exatamente. Quem era? Era o meu pai? Não. Não. Eu teria me assustado se fosse seu pai. Seu pai é feio pra caramba. Verdade. O Ernestinho é muito feio, cara. Ah, falou o Chifrudo. Fala sério. Ah, que susto. Por que você fica sempre atrás das pessoas? Ah, fala sério. Mas o deus da guerra esteve aqui. E o que ele queria? O quê? É, o deus da guerra esteve aqui. Mas ele queria o... Ele tava em busca dos raios. Dos raios. Mas não está com vocês. Isso todo mundo já sabe. É, então. Mas é que tá. Eu meio que compliquei as coisas. O que você fez? É... Que eu tô dando risada. Eu falei pra ele que a gente tá com o raio. E ele falou que a gente tem que... Vai entregar pra... Tira esse chifre de mim! A gente falou que vai entregar pra ele o raio em uma semana. Uma semana, cara. O raio de Zeus está desaparecido, mas... Isso é um mau sinal. Ele, como deus da guerra, deve ter falado alguma coisa. Tipo, se vocês não entregarem... O que que acontece? É... Ele preferiu não dizer. Ah, é... Então... É... Vocês são loucos. É, bem malucos. O que vocês vão fazer agora? A gente vai atrás de pistas, eu acho. Não, a gente vai atrás do raio. A gente vai atrás do raio. É o único jeito, né? Bruno, eu queria andar na vanda de Comidu. Bruno, você vai precisar da sua espada, então. Uhum. Pra conseguir conseguir conhecer essa situação. Quanto mais rápido ela estiver pronta, melhor vai ser. Perfeito. Ela acha que está pronta, então. E vocês três... E você também. Acho melhor treinarem muito. Vocês vão sair numa jornada? Hum... É... Eu, o Brian e o Garcia. E o Garcia. Meu Deus do céu. Bem, seu. Meu namorado não vai, Brian? Eu prefiro não ir com vocês, né? É, aquele ali mesmo. Que Zeus nos acompanha, então. É, por favor. Que meu pai esteja do nosso lado. É. Boa sorte e outra coisa. Toma cuidado, hein? Você pode não estar se metendo na coisa errada. Hum... Esse cara é estranho. Mas, o Brian... Muito estranho. Eu acho que talvez ele tenha algumas coisas que possam nos ajudar. Verdade. O quarto dele era todo tecnológico quando a gente viu. É verdade. Ei, Câncer, tem alguma coisa que pode ajudar a gente? Tá esperando perguntar. Vem comigo. Ah, tá bom. Vamos deixar... Olha, Bruno. Francamente, toma cuidado com esse cara. Ele anda agindo estranho, eu acho. É, tudo bem, Akira. Depois eu volto lá e pego a minha espada. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tomem cuidado, vocês três. Tá. Valeu, Renato Júnior. Ô, Brian. Até logo, Chifrudo. Antes da gente ir embora, a gente tem que tentar conversar com o Breno ou com o Luizão, pra eles liberarem a nossa saída. Mas, será que é uma boa ideia? Sim. É óbvio que sim. O Ares vai vir aqui de qualquer jeito. Verdade. Ah, tá. Beleza. Depois a gente fala com algum dos dois. Tudo bem. Agora, vamos até lá. Ou, vamos lá. Talvez o Khan deve ter alguma coisa interessante. Vamos logo, pessoal. A gente precisa correr. Ah, vamos logo, seus Chifrudos. Aí, Khan. De verdade. Só espero que tenha alguma coisa de útil no seu quarto. Tem muitas coisas. Pode ficar tranquilo. Espero que você esteja certo, cara. Vamos logo. Ah, aqui é o quarto do Khan. É, esse aqui é o quarto do Khan. Vem logo, vem logo. Ah, tá bom. O cara tá apressado. Calma aí. Eu sou apressado, assim. Entra logo, Chifrudinho. Toma cuidado com o Chifre. É verdade. Ah, relâmpago, Marquinhos. Fique na sua, beleza? Ai, meu Deus. Tá, quer saber? Khan, a gente tá aqui com um propósito. Fala pra ele o propósito, Brian. Isso aí. Não, você fala. Eu tô preguiça. Meu Deus, esse cara tá... Tá, a gente precisa de armamentos e coisas do tipo pra utilizar na nossa batalha final. É, vocês iram pro lugar certo. Peraí. Eu tenho várias coisas. Se vocês quiserem, eu tenho até um jogo aí pra jogar. Rapaz, eu quero jogar, hein. Joga aqui, Gacicos Chifre. Olha. Joga comigo. Sabe com quem é que eu vou jogar? Ah. Não posso falar. Vamos jogar. Mas olha que fotinha da hora, cara. Ah. Que da hora. Videogame legal. Tá, mas... Não sei se vocês viram, mas tem mais videogames aqui. É, tem bastante coisa. Só que o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Que isso? Que isso? Escudos. Normal. Eu tinha visto tudo que vocês perguntaram, galera. Eu acho que tá meio na cara, assim. Um escudo. Foi mal, Chifre, Dinho? Não, não. Calma. Não é um escudo normal. Ele tem... Eu roubei do meu pai, primeiramente. Que ladrão? Oh, ladrão! Não, eu não sou ladrão. Eu só tô falando que eu roubei do meu pai. Ah, pegou emprestado, então. Se for isso, eu nunca vou devolver. Ah. Sei lá, galera. Na época que eu assistia a Chaves, todo mundo gritava ladrão quando era assim, né? Faz sentido. Tá, Maicon. O que que tem esse escudo? Ele tem um certo propósito, na verdade. Ele, quando sempre tem um perigo, ele ativa uma habilidade especial. E você já viu essa habilidade? Não. Eu nunca vi, pra ser sincero. Um, dois. Eu quero um! Tem dois. Brian? Eu aceito um também, né? Então, beleza. Vou pegar aqui. E vocês vão gostar. Vocês vão gostar do que eu tenho aqui. Porque esse escudo, sinceramente, é bem maneiro. Tá o seu, Bruno? Ô, meu Deus. Eu já tô aqui no meu. Tá na minha mão. É, tô, Brian. Ô, papai. Olha só. Esses escudos são maneiros, Brian. É, olha só. Tô estilosão, rapaz. Uma coisa. Eu só quero que tu tá me cuidando com ele, porque depois eu quero ir de volta, tá? Mas você falou que não vai devolver. Tá, tá, tá. Não se o meta desse cara, hein? Eu não vou devolver pro meu pai. Ô, ele fica pequenininho. Dá pra guardar no bolso. Ih, rapaz. Calma aí. Nossa, que irado, velho. Ah, e o chifrudinho não vai ganhar nada, não? Ele tem os chifres. Ele se protege com isso. Ah, culpa sabe de quem, né? Dá uma cutucada nele com esse chifre. É. Não vou falar nada, porque é culpa da mamãe dele. Ih, rapaz. Tá, quer saber? Gostei dos escudos. Também, cara. Achei bem da hora. O que mais dá pra ele entregar pra gente? Tem mais alguma coisa? Bem, se eu não me engano, eu acho que sim. Deixa eu ver, pera aí. Deixa eu ver debaixo da cama. Deixa ele ver, né? Brian. Deixa ele ver. Oi. Se liga, ele tem várias coisas aqui. É, então. Olha esses filmes aqui, cara. Olha esse computador dele. Cara, você não tinha um desse na sua casa? O meu era melhor. É, então. Caraca, ele tem no Tibu. Nossa. Ele tem de tudo. Você é rico, hein? Você é rico? Você é bem roubado. Quê? Meu Deus, ele é realmente um ladrão, velho. É, então. Deixa esse cara aí. O que você acha desse cara, Garcia? Sei lá, cara. Esse cara é muito estranho. Quer saber? Eu acho melhor a gente ir embora. Ah, pera. Na verdade, eu tenho um negócio aqui. Calma. O que é isso? Eu só tenho um. Ele subiu na TV? O que é isso? Dá pro Garcia. É, dá pro Garcia. Não tem nada. É um Grappin' Hook. Grappin' Hook. Não sei nem o que é isso. Quer saber? Grappin' Hook. Calma aí. Só um minutinho. Braia, cheguei. Hã? O que que foi? Cara, a gente tem que conversar com o Breno. E eu tô... Sei lá. Tô achando que ele já chegou. O que que foi, Garcia? Sai daqui. Deixa eu não falar. Foi mal. Tô voltando. Para de jogar esse negócio. Ah, tá. Hein? É, mas tem razão. A gente tem que falar com o Breno logo, cara. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos se despedir aqui do Khan e vamos lá. Vamos. Então, Khan, meu amigão. É... A gente tem que ir, sabe? A gente tem uma parada pra fazer. É, muito obrigado pelo... Nos escudos. E isso, muito obrigado. Agarrei o jifre aqui. Ih, rapaz. Ai, meu Deus. Tá, Khan, a gente vai resolver algumas coisas, beleza? Garcia, você vai vir com a gente? Eu acho que eu vou ter que ficar aqui por um tempinho, cara. Ele ficou preso, literalmente, cara. Ele tá preso, cara. Pera aí, eu vou ajudar ele a sair dali. Pera aí, eu tenho a arma perfeita pra isso. Ah, deixa ele ajudando. Vamos indo, vai. Eu vou fazer nada aqui, cara. Vamos embora. Deixa os dois ficarem brincando aí. Bora que bora. É, então. Ô, Brian. Oi. Vamos lá embaixo, cara. Porque a gente tem que realmente conversar com o Breno. Afinal, a gente tem que pedir permissão pra ele pra gente sair do acampamento. É, então. O que você acha? Você acha que ele vai falar sim? Eu acho que ele vai falar não, mas não custa tentar. É, mas tem um problema, cara. O quê? Breno sumiu. É, faz um tempinho já que eu não vejo ele. Mas uma coisa eu tenho certeza. Hum. Você viu todos aqueles equipamentos que o Cam mostrou pra gente? Ah, claro que sim, rapaz. Com aquilo a gente vai poder fazer de tudo pra resgatar esse tal raio e a gente vai poder salvar a minha mãe. Isso, rapaz. E com certeza vai ficar mais forte. Com certeza. Tá, mas a gente tem que procurar o Breno, porque a gente tem que avisar ele que a gente vai sair do acampamento. Será que ele tá no acampamento? Ah, querendo ou não, ele tem que tá. Verdade, vamos dar uma olhada então. Tá, vamos. Ah, só espero que ele esteja aqui. Vamos conversar com a Akira, vai que ele sabe. Verdade, vamos lá. Akira! Ah, bom dia, bom dia. Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia, como que são? Ah, tá faltando alguém. Cadê o Chifrudo? Ele ficou lá com o Cam? É. Ah, sim. Bom, o que vocês têm em mente pra hoje? Hum, a gente tá procurando uma pessoa. É, uma pessoa bem estranha. Esperta. Esperta também. Ok. Bom, e quem é essa pessoa? Eu conheço? Fala você, pré. É, você por acaso viu o Breno aqui pelo acampamento? O Breno, mas com certeza ele tá na entrada ali, ó. Na entrada? Na entrada. Ah, muito obrigado, Akira. Ah, muito obrigado. Vai lá, fica com Deus. Vamos lá, Bruno. Fica com meu pai. Tá, vamos lá. Vamos lá. Ah. Vamos lá. Cadê o Breno? Não sei. Ué. Breno. Cadê o Breno? Hum? Oi. Eita. Breno? O quê? Calma aí, calma. É você mesmo? Calma aí. Brian. Rapaz, ele tem um rabo, mano. Ele tem um rabinho. Ele tem um rabo. Dá pra parar aí, velho. Isso, quatro potas. O que que tá acontecendo aqui? Até onde eu sei, você não tinha quatro patas de cavalo, não. É, então. Ah, tá. Isso é porque eu sou um centauro. Esqueci de avisar pra vocês. O quê? Sem o quê? Sem. 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 O que é isso? Centauro. É uma espécie de... Bom, é um ser. Que mistura basicamente um cavalo com um homem. Ah, faz sentido. Por isso você tem quatro patas e um rabinho. Caraca, que da hora. É melhor que ter um chifre, hein? Brian. Será que ele vai ficar bravo se eu perguntar se eu posso montar nele? Não, nem pergunta, nem pergunta. Ô, Breno. Eu não pergunto ele em... Oh, meu Deus. É... Assim, só por acaso, eu posso montar em você? Não, então, Breno. A gente precisa te perguntar uma coisa. Saiu da frente, panacas. Ah, bom dia. Hoje eu tô revoltado. Percebi. É, dá pra ver. Olha quem tá na sua frente. O que é isso? Ele também não conhecia o Breno, assim? Ele é um centauro? Conhecia, ele tá só sacanhando. Novatos. Tchau. Que isso? Esse cara é muito estranho, Bruno. Ele é bem estranho. Mas de qualquer jeito. Breno. Eu e o Brian precisamos perguntar uma coisa. pra você. O que é? Você pergunta, Brian. Não, você pergunta. Eu não quero tomar bronca. Você! Você! Ai, meu Deus. Tá bom. Ah, droga. Começou a chover ainda. Mas tá. Breno, a gente tem que falar uma coisa primeiro. Aconteceu muita, mas muita... Coisa aqui no acampamento. Muita coisa mesmo. Tipo? Deixa a gente sair do acampamento. Falei logo, velho. Não? Não? É muito perigoso lá fora. Não, a gente explica por quê. A gente explica. Brian, você começa explicando. Eu começo... Fala do Ares. Ares, Ares. Sim, sim. Então, você sabe o Ares, o deus da guerra, né? Sei. É, então. Ele quer começar uma guerra entre os deuses e ele acha que a gente tá com o raio. E o Bruno teve uma ideia muito boa... Não, foi o Brian! E o Bruno teve uma ideia muito boa de falar que a gente tava com o raio, entendeu? Foi o Brian! Agora a gente tem que ir atrás desse raio e entregar pro Ares, senão a gente tá ferrado. Se não, todos os deuses tão ferrados. Ele vai vir aqui e destruir tudo. É. E também agora fala sobre o... Vamos perguntar se ele deixa primeiro. Deixa a gente sair? Não. Isso só prova que vocês só fazem besteira. E é o Bruno, né? Foi a ideia do Brian! Tá, então... Eu vou dar um motivo muito sério pra você deixar, então. Hum... O Hades invadiu o acampamento. Ele veio da fogueira, assim, do nada. Pou! E estourou tudo. E veio falar comigo e com o Brian. E ele disse que a minha mãe está viva! E ela está no submundo junto com ele. E que se a gente não entregar o raio, ele vai acabar com a vida dela. Hum... É, isso pode ser um pouco perigoso. É, literalmente Hades, né? Não é motivo pra eles saírem do acampamento. Como não? Você pode confiar na gente. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu tenho meus poderes agora. É, rapaz. Eu consegui meus poderes. Verdade. Agora ele consegue controlar a água. Ele virou o golfinho. Vocês ainda assim são semideuses em treinamento. Vocês não têm capacidade pra enfrentar um deus de frente. Ah, e eu consegui a espada que tava ali naquela pedra. Verdade. Ainda assim, essa espada foi colocada por um deus. E por... Eu tirei! A pedra não significa que você tem o poder necessário para derrotar a pessoa que criou a espada. Ai, meu Deus. Ah, Brian! Eu acho que ele não vai deixar de jeito nenhum. Ele não vai deixar de jeito nenhum. Vamos tentar a última vez. A última tentativa. Tá. Breno! Por favor, deixa a gente sair. Senão eu juro que eu monto em você. Não, Bruno. Se você fazer isso, a primeira coisa que vai acontecer é você ficar inconsciente na tua cama. Deixa a gente sair! Não. Volte pro treinamento. Que cara chato. É, Bruno. Não vai dar certo, velho. Ah, mano. Por quê? Não sei. Mas sabe o que a gente pode fazer? O quê? Sair assim mesmo. Ah, sair do acampamento sem autorização dele? Talvez dê certo. Mas... Eita, cadê ele? Ué? O bicho é rápido. Ele é rápido. É um cavalo, né? Querendo ou não, é um cavalo. Tá, mas de qualquer jeito. Eu quero sair daqui. A gente tem que sair, aliás. A gente vai sair. E esse... A gente vai sair. A gente vai atrás de sua mãe, atrás do raio. Tudo. Nossa, muita coisa pra fazer, viu? Ah... Com licença. Ah... Eu não sei se eu atrapalhei algum assunto muito importante, mas... Bom, eu vim avisar, Bruno, que a sua espada está praticamente pronta. Olha que coisa boa. Ah, isso é perfeito. Ah, nossa ideia vai dar certo. É, então vai dar certo. Ah... Eu vou fingir que não vi isso, ok? E vocês falam bem alto. Eu recomendo vocês falarem um pouco mais baixo de vez em quando. Foi mal. Bom, daqui a duas horas, a sua espada deve estar pronta. E você pode retirá-la ali comigo, se quiser. Ah, perfeito. Muito obrigado, Akira. Ah... Eu só tenho uma dúvida. O quê? Vocês realmente vão querer sair aqui do acampamento? É o quê? O quê? O que você está falando? Você nunca ouviu isso. Você está falando besteira. Olha... Ah, vocês realmente acham... Cara, eu sou filho do deus da... Da feiura. O fogo. Não. É, eu ia falar isso, mas é uma espécie de ofensa a mim. Ah, não ser sincero. Por que vocês não ficam aqui? Pedem ajuda para as pessoas. Eu não acho que seja um plano inteligente. Talvez se avisarmos aos eus, ou sei lá, a Posseidão, eles dêem um jeito nisso. Eles que querem começar a guerra? Não. É a... Eu não tinha pensado disso. Mas quem vai treitar vai ser os dois. É, então. Eu sei. Mas... Eu não queria perder tudo que eu tenho, sabe? Afinal de contas, eu vivo aqui faz muito tempo. Então confia na gente, Aquirão. Confia na gente. Eu confio. Confia no pai que o inimigo cai. Ah, isso foi horrível, na verdade. Eu nunca ouvi isso em toda a minha vida. Só confia. Ah, eu vou confiar em vocês. Mas, francamente, cara, tomem cuidado, tá bom? E, cara, bom, é aquilo que eu falei, sua espada está pronta. E daqui a umas duas horas você pode me falar comigo, então. Com certeza. Enquanto isso, Braia. Vamos tentar encontrar o chifrudinho. Até mais, Aquirão. É mesmo, né? Vamos encontrar o chifrudinho. Vamos lá. Bora, então. Então como funciona o seu poder? É, tá vendo meu olho? Eita, ficou azul. É, rapaz. Minha visão está toda azul. Olha você, azul. Eu não sou azul. Caraca. Ah, o Garcia. O quê? Esse cara está brisando, mano. Não estou brisando. Para ele a gente virou tipo os Smurfs. Caraca, seu chifre está azul, mano. Tá, mas calma aí. Qual é das ideias dessa água aí? Quando você rela na água você fica doidão? Eu fico forte pra caramba. Forte? Forte. Testa aí. Vai para a água, peixe boa aí. Que isso? Você jogou ele no ambiente dele. É, eu sei. Para ver se ele faz alguma coisa. Faz igual um golfinho. Pula de um lado para o outro, assim. Testa logo. Tá. Toma essa. Ai, 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 ai. Cordito. É sério, cara? Doeu. Tive uma ideia. Cheguei fora. Cheguei fora. Mete o chifre nele. Vamos ver se cura. Vamos ver se... Eu ia tomar um, hein, cara. Melhor ir para a água mesmo. Você sabe que contra o chifre você não aguenta. Verdade. Você é louco? Toma cuidado. Sai fora com esse chifre, touro boi. Tá, seguinte. É. Valeu, touro vaca. Eu tenho que fazer algumas coisas. Ô, Brian. Já passou duas horas desde que o Akira veio falar comigo. Isso significa que minha espada está pronta. Ah, interessante. E aí, vai vir comigo lá buscar? Não, eu vou ficar aqui na água. Vou ver se eu faço alguma outra coisa. Ah, peixe e boi. Quer vir, ô, Garcia? Tá bom, peixe e vaca. Vamos lá, chifreudinho. Pode ficar aí, ô, peixão. Parece uma baleia orca encalhada. Brian, emita o golfinho para a gente ver. Vaza daqui logo, rapaz. Eu acho que isso não. Tá, vamos logo. Falou, pinguim. Ai, cara. Tá, vamos. Garcia. O quê? Eu estou empolgado, cara. Minha espada finalmente vai ficar pronta. Ah, cara. Mas você vai... Ah, tá bom. Vai, vai. Vamos pegar logo ela que eu também estou ansioso para ver. Ah, então vamos logo. O Akira já deve estar esperando a gente. Afinal, ele é o melhor ferreiro daqui, né? Aliás, ele é o único. Mas tanto faz. Você está dizendo? Ah, olha quem está dormindo. Ai, cara. Esse cara é igual você, Bruno. Ele só dorme. Tá, quer saber? Vamos logo. É igual você, cara. Akira! E aí, Bruno, tudo bem? Ai, caramba. Bom, acho que vocês vieram buscar a espada, eu imagino. Uhum. Certo? Ah, o Chifrudo finalmente está aí. E aí, como é que vai, Chifrudo? Akira, com todo o respeito. Esse cara é apaixonado em você, cara. Ele fala, o Akira é muito bom com as espadas e tudo mais, e mais, e mais, e mais. Ele é um bom ferreiro. Eu não lembro de ter perguntado nada, cara. Nossa, tomou um ponte. Eu te ajudei, cara. Ah, não, velho. Eu estava aqui fazendo um momento especial para vocês dois namorarem igual o Brian e o Cam, mas tudo bem, eu vou embora, galera. Eu não quero mais. É porque esse namoro não existe, otário. Chifrudinho. Tá, Akira. Bom, manda um papo, quero ver minha espada. A sua espada está pronta. Como eu disse, eu ia tirar um peso dela para ela ficar mais fácil de ser manejada. Graças aos materiais que nós tínhamos aqui no acampamento, ela ficou muito mais maleável, ou seja, ela não vai quebrar nunca, provavelmente, pela forja que eu fiz. Ela está mais leve também para você carregá-la e tem uma maravilha. Ela conduz muito bem a eletricidade agora, cara. Isso é perfeito. O relâmpago marquinhos está mais desesperado. O relâmpago marquinhos está mais desesperado. Eu tenho uma dúvida. Qual é isso, Prudinho? Pode. Por que você tirou o peso da espada toda e botou no Bruno, cara? Não vai adiantar nada. Olha, está pesadão. Nem se mexe, nem se mexe. Filha da mãe. Aliás, Akira, antes de eu pegar a espada, como você saiu daquele telhado que você tinha prendido o chifre? Você ficou preso, Brucai, cara? Você ficou preso? Longa história. Digamos que levaram muitas manteigas lá para cima. Tá, quer saber? Agora eu quero saber da minha espada. Bom, Bruninho, ela está aqui perfeitamente. Me entrega! Vou te entregar e toma. Ai, obrigado! Garcia! E aí? Você está achando ela mais leve? O que você achou? É, pelo que parece, ela está mais leve. Perfeito! Eu acho que meu pai ficaria orgulhoso de mim. Ela ficou bem interessante. Você melhorou uma obra-prima feita pelo seu pai. Ah, cara. Com certeza ele ficaria orgulhoso de mim. Só que... Ele está preso de novo? Olha o chifrodinho! Eu vou cortar seu chifre fora. Cara, em minha defesa eu não estou preso. Eu estou imitando o Homem-Aranha aqui só. Relaxa aí. Se eu consigo derrubar ele. Pera aí. Você literalmente prendeu seu chifre de novo. Tá! Aí, obrigado, cara. Muito obrigado. Toma cuidado com esse negócio. Não posso mais pular. Eu esqueço disso. Tá. Eu quero saber onde que eu posso testar essa espada sem causar nenhum problema com o atampamento. Ah, é? Bom, vem um pouco mais pra cá, então. Vocês dois. Chega aí. Rapidão. Estou com medo. Eu conheço um lugar de treinamento maravilhoso e eu preciso levar vocês lá. Inclusive, não sei se seria bom... Cadê o Brian? Está imitando golfinho. Ele gosta dessas coisas. Ah, com certeza. Entendi. Bom, então eu vou levar inicialmente vocês dois e depois você treina com o Brian lá, tá bom? Tudo bem. Mas onde que vai ser? Ah, vai ser... Bom, meio longe daqui. Não tão longe, sabe? Um lugar bacana, realmente. Aonde? Inclusive... Ah, cara. Fica... Sei lá, cara. Fica do outro lado da barreira, beleza? Calma aí. Calma aí. A gente vai sair de dentro do acampamento. Exatamente. Eu sei que vocês querem tanto sair do acampamento e eu vou ajudá-los nisso. Eu acho que, sei lá, talvez o Breno tenha sido muito rigoroso ao dizer que vocês não deveriam sair daqui nunca. É, ele falou isso. Uma fenda, uma fenda que está aberta na barreira e às vezes até mesmo eu uso ela pra respirar um ar diferente do acampamento. Garcia, a gente achou nossa rota de fuga. Excelente, cara. A gente nunca mais vai obnecer o pônei Breno. É. Aliás, você já sabia que ele era daquele jeito? Claro, cara. Ele é conhecido como Marilho e o Breno. Ele tem um rabinho, já repararam? É interessante isso. Eu pedi pra montar nele, ele ficou bravo. Você não vai pedir um negócio desse pra um centauro também, né? Se fosse eu, fosse o centauro, eu também ia ficar muito bravo. Ele falou que ia me dar uma coisada. Mesmo eu sendo o pai, o filho da feira. Bom, enfim. Gente, vamos lá. Vem, me segue. Tudo bem. Eu só sei que eu fiquei... Não seria melhor chamar o Brian? Não, deixa ele lá. Deixa ele nadando. Só não chama o Gabu, que ele está dormindo. Tá, fica pra ir? Ah, eu... Sim, fica pra lá. Então, vamos. Eu estou empolgado. Vamos nessa. Ai, a gente já está andando demais. Eu quero logo chegar nesse lugar, Garciazão. Ah, vamos logo, seus chifrudos. Sinto lhe informar, Garciazão. O único chifrudo daqui é você. Vem logo. E aí, Akira? A gente vai chegar nunca, não? Calma, cara. Francamente, a barreira é enorme. Você... Eu achei uma feira pra vocês capazes de reclamar. Fala sério. Ah, foi mal. Ai, meu cara. Isso que dá. Relâmpago, Marquinhos sempre quer ir primeiro. Eu quero ser rápido. É o chifrudo. Cuidado aí, chifrudo. Sabe por quê? Mas pode enganchar aí nos galhos e vai ficar sem chifre, cara. Ele sempre engancha. Ah, não me provoque, hein, cara. Se não me provoca. Ele vai imitar um touro agora. Sai fora. Tá. Esse cara aqui é engraçado. Mas onde que é aqui? Bom, estamos chegando próximo daqui. Que lugar é esse? Verdade, Bruno. Olha essa vaca, cara. Hã? Olha essa vaca, Bruno. Deve ser o chifre. Ele deve estar agamado na vaca. É, deve ser. Ai, cara, primona. Que lugar é esse? Bom, aqui, passando, seguindo um pouquinho mais à frente, a gente já passa da barreira. Cara, é aqui. Basicamente, conseguimos já passar a barreira. Só que é bom tomar cuidado. A partir de aqui, não tem mais defesas, não é mesmo? Mas aqui vocês podem treinar à vontade, se quiser. Nesse lugar aberto? Exatamente. Podem treinar à vontade. Garçazão. O quê? Vamos ver se o seu chifre é resistente. Ah, como assim, cara? Não gostei dessa ideia, não. Eu queria tentar cortar o chifre dele, mas acho que ele não vai deixar. Ai, cara. Você pode tentar usar nas gramas, sei lá, pra ver a potência, o bloco, sei lá. Ah, pode ser. Mira na minha prima ali. Eita, pior que cortou mesmo. Calma aí. É? Caraca. Ela é fácil de movimentar. Tá, mas agora eu tenho uma ideia. Você falou que ela conduz muito melhor os raios, certo? É, melhor se afastar das árvores, então, pra ter um efeito melhor. Aqui tá um bom local. Tá. Então você vai ser dentro do cuidado. Eu vou tentar utilizar o poder de Zeus. Fechou. Tudo bem. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Vamos nessa! Eu sinto raio por todo o meu corpo. Tudo bem. Tá na hora. Eu vou testar. Vamos nessa. Vamos lá. Corte de Zeus. Caramba! O que eu acabei de fazer. Isso foi literalmente incrível! É, realmente foi muito bom mesmo. Cara, eu não sei nem como é que eu fiz isso. Eu literalmente só utilizei o poder de Zeus e... Ataquei! Eu não fiz mais nada. Isso foi impressionante. É, o relâmpago Marquinhos tá forte. Haha! Valeu, Chifrudo! Tá, mas de qualquer jeito. Acho que é bom a gente voltar pro acampamento. O que vocês acham? É, eu acho uma boa ideia. Pessoal, olha ali! Ai, caramba! Que bicho é esse? Que droga é essa? Tá, tudo bem. Eu vou tentar defender a gente. Eu vou utilizar a espada. Vamos lá. Vai dar certo. Corte de Zeus! Ai, caramba! Corre! Corre, velho! Corre, pelo amor de Deus! Corre, corre, corre! O que acabou de acontecer? Eu não sei. Que bicho foi aquele? Que bicho era aquele? Eu sei lá. Eu sei que eu dei muita cagada que eu consegui dar aquele corte muito bizarro da vida. Cara, a espada é maravilhosa, mas é melhor a gente ir embora, pelo amor de Deus. Ele vai voltar, não sei. Será que ele tá... Será que derrotou ele de verdade? Eu não sei, cara. A gente tem que correr até o acampamento. A gente tem que conversar com o Brian e com todo mundo. A gente achou a rota de fuga, mas eu percebi que vai ser perigoso. Ah, demais! Eles sentem o cheiro, acho que eles semideuses. Deve ser por isso. Faz sentido. Ainda bem que a gente já atravessou a barreira. Agora aqui não tem mais como eles virem. Ai, velho, eu já nem tenho certeza onde fica mais a barreira. Eu tô desorientado, velho. Eu só quero ir embora. É, eu acho melhor realmente a gente ir embora. Fica pra aquela direção do acampamento. Não é tão longe, né? Tá. Nossa, eu sou um ótimo... Um ótimo cara na fornalha, mas eu perdi noção de tudo agora, velho. Que susto! Caramba. Tá, mas ali, ó. Já tô conseguindo ver o acampamento. Vamos até lá, rapaziada. Bora que bora! Vamos nessa! Muito bem, pessoal. A minha espada fez muito mais estrago do que eu imaginava. Ela foi incrível! Cara, ela potencializou, não sei, os raios e... Isso é incrível! Ficou bem mais forte, ficou mais leve e... Cara, eu achei impressionante o quanto de poder você tem junto com a espada. Foi bem maior do que eu imaginava. Isso eu te dou certeza! A última vez que eu usei meus poderes de Zeus, eu consegui causar um estrago, porque eu derrotei aquele bichinho. Mas com essa espada, foi muito maior! Você viu o tamanho daquele bicho que eu derrotei? Cara, eu fiquei até um pouco assustado. Eu achei que eu ia morrer. Afinal de contas, eu sou o deus da feiura e não da morte. Eu achei que eu ia morrer. E cara, modéstia à parte, essa espada ficou incrível, eu acho que meu pai deve estar orgulhoso de mim! Eu tenho certeza, Akira! Eu tenho certeza! E realmente, você mandou muito hoje. Muito obrigado! Mas eu ainda acho que você deveria fazer uma espada com chifres do Garcia. Ah, não sei. Sai dessa, cara! Ah, chifrudo, qual foi? Eu acho que já é afiado o suficiente. Pelo menos uma faquinha. Ah, cara... É, talvez uma dada. Você não é digno o suficiente pra tocar no meu chifres inertinho? Ah, eu tô brincando, galera, mas o Pensando Bem, agora a gente finalmente achou um método pra gente sair do acampamento. Sim, vocês acham... A fenda! Sim! Eu vou até olhar pros lados aqui, vai saber se não tem aquele... Quem que é? É o Top Line? Ah, o Top, Breno, não sei. Bom, de qualquer forma, não fique espalhando que existe uma fenda na barreira. Isso não é legal. Pode deixar. É melhor a gente ficar quieto mesmo. E, aliás, o Brian tá ali na frente, vamos falar com ele. Ah, e aí? Olha ele ali. Ah, vamos ali. Ah! Brian! Que isso? E aí, impressionante! Que isso? E aí? Que geral eu te bati, eu te bati também. E aí, cara? E aí? E aí, pessoal? A gente estava testando essa belezura aqui. Essa espada aí? Sim! E ela tá muito forte, cara, tô empolgadão. É, olha só o estrago que ela fez, Brian. Olha pra cara desse cara, como é que tá agora. Tá tirando o chifre. Tá destruído, cara. Eu vou cortar seu chifre fora, mano. Ó, tá tirando. Sai dessa. Meu Deus. Tá, mas de qualquer jeito, Brian. Aconteceu uma coisa que você nem espera. O que aconteceu? A gente encontrou uma brecha na defesa daqui. E a gente vai conseguir sair. Hoje? Hoje à noite. Hoje à noite? Mano, a gente tem que falar com o Breno, pelo menos. É, vamos pedir por uma última vez. Se ele não deixar, a gente vai sem permissão mesmo. Hum, gostei desse plano, viu? Hum, perfeito. Gostei bastante. Aliás, ô dono da água aí. Hã? Você já tá aprendendo a controlar esses poderes, né? Que a gente vai precisar. Cara, eu tô meio que distraído, entendeu? Distraído por quê? Tá pensando no cano, né? Ai, se eu falar pra vocês. Ah, bonitinho. É porque ontem mesmo, cara. Eu tava assim que você saiu pra testar a espada, sabe? Caio, Brian. Ontem não, foi hoje. Foi hoje um pouco mais cedo. O cara perdeu até a noção de tempo, velho. Ele tá pensando muito no cano. Bruno. Ah? Eu conheci uma garota, cara, que, mano... Tá apaixonado, velho. É, cara, isso aí. Eu acho que eu tô apaixonado, cara, mas não posso, entendeu? Eu não posso. Por quê? Por quê? Porque já tem o cano, né, galera? É falta de respeito. Não, a gente tem que focar na missão. Pegar sua mãe de volta e o raio. Ó, que é isso, cara? A mãe dele, não. A mãe dele é a mãe dele. Então, a gente tem que salvar ela, besta. Então. Ah, tá, lembrei. É, as mão de ars são bem ruins. Eu odeio aquele cara. Todo mundo aqui odeia, né? É, tá de qualquer jeito. Ah, a gente tem que tirar a minha mãe de lá. Isso que importa. Tá. É, então. E pra gente fazer isso, a gente tem que pegar o raio. Tá, mas então vamos lá, Brian. Vamos falar com o Breno pela última vez. A última tentativa. Vamos falar com o Rabudo. Vamos lá. Com o Rabudo? O corpo de cavalo. Nossa, é. Nossa, ele não deve ser gostado de ser chamado assim, né? Eu acho que não. Vem por aqui, pessoal. Aqui é mais fácil. Ah, e aliás, aliás, eu estava pensando em uma coisa, Brian. Você pensa? Foi mal, cara. Eu posso não ter... Essa piada, amigão. Eu posso não ter chifres, mas eu tenho celebro. Celebro? É, celebro. Tá brincando. Que ura aí, cara? Ah, de qualquer... Oxe, o cara tá... O que é isso, mano? O cara tá programando... O que é isso, mano? O cara tá fazendo, mano? Tá invadindo a NASA? Não. O que é isso? Que droga você tá fazendo? Tá programando uma coisa. Por que meu nome tá aqui, Khan? Não tem seu nome, não. Tá gravando tudo. Tá. Meu nome aí. Quer saber, Khan? O que você tá falando, Brian? Khan. Você já sabe dos nossos planos, né? Do qual de fugir? Ele sabe mesmo. Tá, é... Ele sabe mesmo? Sim. É, sei. O que que tem? Vai ser hoje à noite. Com seu escudo, a minha espada, o tridente do Brian e o escudo do Brian, vai dar tudo certo. Bem, boa sorte. Calma, Bruno. Vai dar tudo certo. Você esqueceu do mais importante, os chifres do Garcia. E os chifres do Garcia. E você esqueceu do mais importante. O que? Esse hashtag Brian Khan que tá aqui na tela do Khan. Não sei porquê, cara. Não tem isso, não. Tão comentando a hashtag Brian Khan aí. Não mexe no meu notebook, não. Meu Deus, cara. Galera, tão comentando a hashtag Brian Khan pelo que eu vi. Ah, quer saber? Tanto faz. Vamos logo. Vamos logo. Vamos encontrar o Breno. A gente tem que perguntar pra ele pela última vez. Será que o Breno me dá uma carona? Já pensou? Nossa, eu tenho muito pra perguntar se ele deixa eu montar nele. Calma. Ah, o Gabu ainda tá dormindo, cara. Eu nem acredito nisso. Gabu? Cadê o Gabu? Ah, nem dormindo. Ah, rapaz. O cara só dorme. Só dorme. Muito obrigado, Akira, pela espada. Ah, eu que agradeço. Ó, cá entre nós. Tomem cuidado, beleza? Tomem muito cuidado. Tudo bem. Ah, relaxa. Como eu disse, confia no pai que inimigo cai. Tá bom, então. Olha, fiquem com o Zeus e tomem muito cuidado. Obrigado. Tá, vamos falar com o Breno. Cadê o Breno? Vamos lá. Breno? Ali! Rabudo! Breno! Breno! Ô, Breno! Posso montar em você? Não. Eu posso? Não. Ninguém mais quer? Chato, tá bom. Eu não quero, não. Tô muito tranquilo. Breno, a gente vem aqui porque a gente quer te perguntar uma coisa. Hum? Fala. Eu e o Brian e o Chifrudo, a gente tá bem mais... Não, é só o Bruno e o Garcia. Não, escuta. Eu, o Brian e o Chifrudo, estamos muito mais fortes. Deixa a gente sair daqui. Não, vocês não estão prontos. Como assim não, cara? Me ajuda, Brian, me ajuda, Brian. Não falta, por favor. Me ajuda! É, Breno, a gente precisa sair, cara. Você não tem entendido. É que a gente perdeu a bola de futebol, sabe? Cala a boca! A gente perdeu minha mãe. A minha mãe tá com o Hades. A gente tem que salvar ela. É, e vocês girem agora atrás dela ou não vai mudar muita coisa? Vocês também vão ser capturados por Hades. Hum. Mas a bola tá lá, cara. A gente tem que pegar a bola. Ô, respeita minha mãe. Minha mãe não chama a bola, não, velho. Além da bola, o Hades tá lá também esperando vocês irem buscar. E a gente tem que ir. A gente tem que salvar a minha mãe. Ela não pode ficar lá, ô, Breno. Hum. Infelizmente vai ter que ficar. Vocês não estão prontos pra ir pra lá. Quer saber? Eu desisto. Eu desisto. Você nunca vai permitir, né? Quando vocês estiverem prontos. Até lá, treine. E nós somos muito fracos. Eu desisto desse cara. Não vai ter como, Brian. Ele chamou de fracote. Eu não deixava. Bate nele. Verdade. Eu vou bater. Eu vou pegar no rabo dele. Ah! Vai tomar coice, rapaziada. Ô, Breno. Eu vou embora. Tá bom. Você não deixa, né? Não. E se você continuar com as gracinhas, aí eu deixo você sair. Mas eu ajudo o Hades a te capturar. Tô sinceramente pensando em continuar com as gracinhas. Ah, acabou. Desculpa, Breno. A gente vai ficar quietinho aqui no acampamento, entendeu? Continuar treinando. É isso. É bom mesmo. Parem de enrolar e voltem ao treinamento. Tá bom. Vamos lá, rapaziada. Vamos sair. Deu certo, não. Não mesmo, cara. Você é péssimo com as palavras. E você é ótimo em ter chifres. Ah, isso é verdade. É. Tenho que concordar. Tá bom. Mas de qualquer jeito, vamos então nos preparar. Porque hoje à noite, nós iremos fazer a nossa fuga. É isso aí. Um pouquinho mais alto para o Bruno escutar. Ô, Breno. Nós iremos fazer a nossa fuga. É isso aí, fuga. Para de ser besta. Tudo bem, pessoal. Fala mais baixo. Foi mal, velho. Tá. Foi o Bruno. Vamos... Agora é sério. De verdade mesmo. Vamos todo mundo lá no quarto do Khan. Não fecha a minha cara. Vamos no quarto do Khan e vamos pegar os últimos equipamentos. Porque ele falou que tinha mais algumas coisas. Bora lá. O que será? Vamos Khan. Se tudo der certo, hoje à noite vai ser a nossa fuga. A gente vai sair do acampamento. E a gente vai em busca do raio. Para a gente entregar para o Ares. Ou talvez para o Hades. Ou para Zeus. Ah, isso eu não sei. Isso a gente vê depois. Mas está muito complicado, cara. Ai. Que droga é essa, garota? Tá rindo a minha cara por quê? Então você é o filho de Zeus? É diferente do que eu imaginava. E como você imaginava? Sei lá. Com uma barba e um cabelo branco. Barba e cabelo branco? Está tirando. Eu estou muito mais bonitão assim do jeito que eu sou. Aliás, quem é você? É um prazer te conhecer. Me chamo Rebeca. Mas pode me chamar de Rê. Eu sou filha de Afrodite. Não vim me apresentar antes porque eu estava numa missão. E acabo de chegar no acampamento. Caramba. Ela é filha da Afrodite. Agora faz sentido ela ser tão bonita. Mas calma aí. Eu tenho uma pergunta para você. Você estava fora realmente da barreira? Sim, eu estava. No caso, eu fui mandada para uma missão de reconhecimento. Mas tudo correu bem. Ah, ainda bem. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teria como me ajudar? Eu te ajudar? Mas com o quê? Eu quero sair do acampamento. O quê? Você quer sair do acampamento? Mas você literalmente acabou de chegar. Eu sei disso. Mas a minha mãe precisa da minha ajuda. Então eu tenho que sair daqui. Se é por alguém que é importante para você, sinto que realmente essa é a melhor opção. Então tudo bem você me ajudar? Tudo bem. Então eu irei te ajudar, mini Zeus. Calma aí. Você me chamou do quê? Eu me chamo Bruno, só para você saber. Tudo bem, Bruno. Nos encontramos no Museu da Cidade. Antes disso, preciso resolver algumas coisas. Tudo bem. Eu irei te esperar. Fica tranquilo. Adoro uma aventura. E outra. Você parece legal. Cara, ela é incrível. Caramba, Garcia. Você prendeu a porcaria dos seus chifres de novo no telhado, cara. Cara, eu já te expliquei. Não pula em local fechado, cara. Não pula que eu subo. Esse cara está de tiração. É, rapaz. Desce aí logo. Vai lá, cara. Eu vou tacar esse escudo em você, cara. Calma, calma aí. Eu queria tirar meu chifre daqui, macho. Culpa sua, né? Calma aí. Deixa eu ajudar. Vai. Três, dois, um. E pé. Obrigado, cara. De nada. Tá, mas... Ô, Brian. Tá vendo que horas são? Olha pra fora. O que tem? Já tá de noite. Ih, rapaz. Chegou a hora, hein? Significa que tá na hora da fuga. Grande fuga. É. A gente vai sair do acampamento. É tipo uma fuga mesmo, né? É. Tá. É isso aí. Então, acho que tá na hora de agradecer o Khan. Isso, o Khanzinho, meu amigo. Já tentou. É... Não me chama disso, não. Eu acho meio estranho. Ah, desculpa. É... Chegou a hora de despedir, cara. Boa sorte pra vocês dois e pro Garcia também. Muito obrigado, Khanão. Esse... Esse escudo vai ser muito ajudável. Sei lá. Isso também é estranho. Só de Khan. Ah, meu Deus. Que coisa chata. O que você tá fazendo, Garcia? Ah, tô vendo aqui... Sim, cara. Hashtag Khan e Brian tá subindo cada vez mais. Garcia, você é estranho. Essa hashtag é incrível. Tá, de qualquer jeito. Muito obrigado, Khan. Bem, usem os escudos. Eles vão servir pra algo. E Garcia, usa o grappling. Ah, pode deixar, cara. Usa o chifres. Oi? Fala pra eles usarem os chifres. E usa o chifres também. Beleza. Calma aí. Ah! Tô brincando. Não é isso. Tá. Muito obrigado, Khan. Vamos embora. Ok. É isso. Tchau. Ô, Garcia, tá de atiração. Eu sempre quis fazer isso, cara. Tá, de qualquer jeito. Pessoal, eu tenho que contar um negócio pra vocês. O quê? Antes da gente ir. Eu contei o nosso plano pra mais uma pessoa. Pra quê? Sério, cara? Você é louco? Eu contei pra uma garota que eu acabei de conhecer. Uma garota. Ai, meu Deus. A filha da Afrodite. Pera aí, pera aí. Eu não tô entendendo isso aqui direito. Não, 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 não. Eu entendi tudo, Brian. Você me zoou que eu tava apaixonado e agora parece que você tá apaixonado. Mas eu tinha que contar. Afinal, ela vai me encontrar no meio do caminho e a gente vai se casar. Vamos dar as mãos e vamos sair andando pela praia. É, e eu cheguei a uma conclusão sobre isso tudo. O quê? Eu que tenho o chifre e vocês dois que são os gados, cara. Pelo amor de Deus. Vamos logo agora. Pra tá de atiração, velho. De qualquer jeito. Ela é o amor da minha vida. Ela é Afrodite, cara. Ela é filha da Afrodite. A deusa da beleza. É muito estranho quando o Bruno começa a falar de mulheres, cara. Foi mal, velho. Eu me encantei no momento que eu vi ela. Nem sabia que ele gostava. Eu te entendo porque também aconteceu a mesma coisa comigo. É isso. Bate aí. Ai, meu Deus. Tá. De qualquer jeito. Vamos logo. Vamos lá. A gente tem que acabar com o Hades. Aquele feioso. Feioso horroroso. Cuidado com os chifres. Fica na sua aí, cara. Ah, droga. Por que a gente tinha que fugir logo numa noite de cho... Esquece. É, esse movimento realmente é mágico. Tava chovendo. Tá, de qualquer jeito. Vamos se despedir do cara que me ajudou nas espadas aqui, ó. Vamos lá. Fique à vontade. Vai lá. Muito... Akira! Akira! Bruno! Brian! Está na hora, cara. Garcia. Vocês já vão, então, partir agora, essa noite mesmo? Uhum. Você tem certeza disso? Não parece ser um plano inteligente. Rapaz, é inteligente sim. É necessário, pra ser sincero, né? Não sei nem ser inteligente mesmo. Como vocês vão encontrar o caminho pra Hades? Sei lá. Eu não sei. Isso não faz muito sentido. Isso a gente se vira. Isso aí. Bom. Já a espada está com você. Isso é ótimo. Sim, está nas minhas costas. É. Eu torço pra que vocês se deem bem. Uma boa sorte a todos, então. E tomem cuidado. Muito obrigado, cara. Valeu. Tá bom. Acho que está na hora. Até mais, Akira. Falou, Akira. Iremos voltar, mas não agora. A gente vai voltar. Isso aí. Ok, eu acredito em vocês. Fiquei com Deus. Falou. Ficar com meu pai, adoro isso. Tá. Ô, Brian. Oi. Agora a gente tem que ir pra aquela direção. É ali que fica a fenda na barreira. Ali? Uhum. É da onde a gente veio. Vai, vai. Se tudo der certo, a gente vai encontrar o raio. E assim a gente vai salvar a minha mãe e também vamos salvar o acampamento inteiro. Isso aí, cara. A gente vai fazer isso tudo aí que você falou. Tá. E aí, Brian? A minha linda donzela vai encontrar a gente no meio do caminho. Para com isso. Cara, eu desisto. Não dá, cara. Para. Eu não desisto com essa menina ainda. E você não falou com a sua namorada aí, sei lá? Eu... Quem namora? Quem dera. Mas eu não falei nada sobre o plano. Eu contei. Ela falou que vai me encontrar no museu. Não sei quando vai ser isso, não. Você é idiota, cara. Por quê? Se ela falar pra alguém e nesse mesmo momento tiver alguém seguindo a gente, cara. Agora a gente tem que falar de olho. Mais gente sabe. É impossível. Eu confio nela. Vamos que vamos, rapaziada. Fica naquela direção. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti